Olá pessoas, estamos começando o Diacrítico de número 34 em maio de 2017, quando a gente faz três anos de existência, olha só. Que fofo. Olha só que coisa, que lindo. Parabéns, parabéns. Feliz aniversário a todos nós. Parabéns. Um brinde é esse. Um brinde? Cadê a imagem? Como assim? Você não tá nos vendo? O Eric tá parado, você também. Bom, pra mim tá tudo certo aí. Eu esqueci de comentar no Diacrítico passado, sim, sim, eu estou sem dentes, vamos evitar comentários sobre o assunto, e a gente continua falando sobre isso em outros momentos. E, bom, começando aí, né, pros nossos... Bom, primeiro hoje a gente tá aqui com Caetano Calomino e Rafael Gibara, já vou apresentar eles com cuidado, mas hoje a gente tá aqui pra falar de sign painting. Mas antes, temos aqui alguns avisos que damos agora para não esquecer. Temos o Diatipo Brasília, dia 6 de agosto. Você que ainda não comprou seu ingresso, fique ligado no Facebook. É... Diatipo DF. E o Diatipo Curitiba mandou um save the date esses dias. Então, assim, já comecem a seguir no Facebook, Diatipo Curitiba. Fiquem ligados que logo menos os ingressos vão entrar na venda. E, por último, porém não menos importante, nós, porque a gente acha que a gente tem pouca coisa pra fazer na vida, a gente resolveu começar um podcast. Então, em parceria com o pessoal do Visualmente, eu tô fazendo algumas entrevistas por enquanto, o Érico vai fazer em algum momento, a gente tá se ajeitando, não sabe exatamente como as coisas vão funcionar. Já gravamos com algumas pessoas, publicamos apenas uma até agora, com o Álvaro. E, logo menos, a gente vai ter exatamente como isso vai funcionar. Inclusive, Érico, eu preciso conversar com você porque rolou umas conversas que a gente ainda não se falou. Então, é isso aí. É, só pra também não deixar o pessoal curioso, o save the date do Diatipo Curitiba é 30 de setembro. Então, o pessoal já se programar pro final de setembro. E parece que o Diatipo de Brasília já abriu um lote novo de inscrições. Então, corre e daqui a pouco vai ficar mais caro. É, esses lojas estão se esgotando rápido, hein? Primeiro se esgotou em, sei lá, dois dias, sei lá. Foi muito rápido. Fiquem ligados. Então, bom, este que está na sua tela é Érico Lebedenco. Então, oi Érico. Oi Érico. Eu sou o Diego Maldonado. E este é Rafael Gibara. E apresentando rapidamente, Rafael, porque a gente vai falar ainda por muito tempo. É, especializado em... Bom, Rafael tem 34 anos, é carioca, daltônico, radicado em Campinas há 20 anos. Formado em publicidade, sempre trabalhou como diretor de arte em agências. Descobriu o lettering por acaso e após um workshop de design painting começou a se dedicar a pintar. Por acaso, este workshop de design painting foi com o nosso outro convidado, Caetano Calomini. Especializado em letras, desenho e pintura. Agora, assim, eu vou ler aqui a descrição do Caetano, que foi um Google Translation. Eu tentei dar uma ajudada. Então, se ficar alguma coisa muito esquisita, é culpa do Caetano. É culpa do Google. Especializado em letras de desenho e pintura. Caetano inicialmente estudou caligrafia antes de se tornar um estudioso da pintura de letreiro tradicional. Google sign painting, foi assim que o Google traduziu. Tendo passado uma temporada com o Mike Meyer, atual presidente do Creative Signmakers of America. Em 2013, ele foi convidado pela Ideia Fixa para criar uma primeira oficina de pintura de sinais no Brasil, também conhecida como sign painting. Eu lembro disso, por sinal. Foi esse momento que eu parti conhecer e não fiz workshop, mas eu lembro do fato. Enfim... E eu me perdi no texto... Ficou fazendo gracinha, é isso que acontece. O Caetano deu palestra sobre seus projetos no Fashion Institute of Technology, na Parsons New School for Design, em Nova Iorque. Ele mora em Nova Iorque, trabalhou em São Paulo, Boston, Santa Ana, na Califórnia, e para umas empresas pequenas, tipo a MTV, Ambev, DM9, DDB New York, e uma bem pequenininha chamada Pentagram. Não sei se vocês já ouviram falar. É... Pô... É... Caetano aqui com seu humilde... Eu sou humilde Bill. Que ele vai um pouco... Escorrendo um pouco mais sobre o assunto ao longo do tempo aí. Chega de puxar saquismo. É, eu achei que era fanda de metal, mas aí a gente publica na porra da agência. Foi trabalhando. Então, vamos... Vamos em frente. Chega de puxar saquismo. E a gente já começa com uma pergunta que não quer calar, e eu vou dedicá-la ao Caetano Calomino. Pergunta do milhão. Caetano Calomino, o que é sign painting? Sae, gente, basicamente é a... O estudo e a... A prática de pintar placas, cartazes e... Basicamente tudo que envolve sinalização. É... Sinalização que eu digo, basicamente, comercial. Tudo que envolve você dirigir, ter uma maneira de dirigir o público a um objetivo. Seja entrar numa loja, seja saber que ali é a saída de emergência, seja... Esse tipo de coisa. É... De uma maneira geral, isso seria sign painting. É... E... Gibara, você estando aqui no Brasil, Campinas especificamente, existe algum termo em português? Cara... Eu sempre que me pergunto, eu falo que eu sou pintor de placa. Na dúvida, né? Eu falo pura e simplesmente, o que você faz? Eu pinto letras. Eu queria você ir na pila do pão, Rafael Gibara. Isso mesmo, na pila do pão. Eu sou ninguém na pila do pão. Pintor de placas. Pintor de placas na pila do pão. A gente tem essa discussão, assim, né? De sign painting, da gente usar esse termo sign painting aqui no Brasil. Meio que para especificar um segmento da profissão, a gente... Eu não sei se a gente, designer, faz isso, né? Quando alguém fala, ah, não, sign painting, a gente sabe exatamente o que a gente está se referindo. Mas, para um americano, sign painting é como se a gente dissesse isso. É um pintor de placas. De placas e de sinalizações, né? Exatamente, de sinalizações. Caetano, você acha que rola uma diferença aí nos Estados Unidos para aqui no Brasil por conta dessa terminologia que aqui a gente, sei lá, gourmetiza a coisa usando um termo em inglês, assim, e aí a coisa é mais flat e todo mundo sabe o que é, ou não? Ou existe nas duas maneiras? O que você acha? Não te influenciaria aí. Não, eu acho que, no geral, o que acontece é o seguinte. As pessoas conhecem 10% do que é aquilo e atrelam o nome a só esses 10%. Mas elas esquecem que existe todo um outro universo que também é englobado nisso. É aquela coisa, as pessoas basicamente se atraem pela primeira coisa que elas veem. Só que como a tendência é simplesmente só absorver a informação sem uma pesquisa por trás, cria-se esses fenômenos. Isso já, sei lá, já vi em vários aspectos. Por exemplo, quando eu comecei a estudar caligrafia, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de entender a diferença entre caligrafia, lettering, type design e esse tipo de coisa. porque se atrela o nome em inglês a uma parcela do que aquilo significa. Então, fica difícil das pessoas entenderem aquilo de uma maneira geral. Acho que fica muito aquela coisa do, não sei, do hambúrguer. O hambúrguer pode ser aquilo ali, mas também existe uma série de outras coisas que você pode chamar de hambúrguer. O nome fica meio atrelado ao que está sendo jogado na sua cara. Então, para tirar uma aspa aí, Caetano Calumino disse que sign painting é hambúrguer. Não vai dar fome nesse programa. Muito bem, muito bem. Acho que talvez aqui no Brasil, o termo sign painting ficou muito atrelado ao tradicional, com um visual muito tradicional de coisas muito antigas. Então, acho que as pessoas não ligam sign painting a tudo que envolve a finalização. Como Caetano falou, é uma parte específica que ficou essa coisa, entre aspas, vintage, meio gometizada. Como esses que estão atrás de você aí na sua sala. Tipo, isso. E aí, isso é sign painting, mas o logo pintado à mão na fachada de uma academia não é sign painting. Não, cara, não sei lá. Segundo o público brasileiro. Ou segundo o Rafael Gibara. O Rafael Gibara. Pode colocar isso. Eu acho que segundo o entendimento brasileiro do termo em inglês sign painting. Saquei. E tendo em vista esse ponto de vista comercial que vocês dois colocaram aí. É uma pergunta que, assim, na verdade, é uma pergunta meio escrota, assim. Mas é aquela velha história, né? Isso é arte? Design é arte? Sign painting é arte? Eita. Sign painting com certeza tem uma veia artística, isso é óbvio. Mas assim como o design, o sign painting tem um objetivo. Se você não estiver buscando aquele objetivo, se você não estiver atingindo aquele objetivo, basicamente você está falhando. Você está fazendo aquilo mal feito. Se você não estiver conseguindo comunicar, você não está resolvendo o seu problema. Então, assim, acho que é meio... Puxando essa questão aí, o que que diferencia então o sign painting do lettering, de maneira geral? Eu acho que o lettering... Não, na real não. O lettering, ele tem uma veia muito mais... O lettering, ele te dá uma... Um espaço maior para você entrar mais na parte artística. Você, tipo, quando você faz um lettering para uma banda de metal, por exemplo, você não está necessariamente preocupado em comunicar o nome da banda. Você está mais interessado em passar a, sei lá, a energia da banda. Você está interessado em passar outras coisas. Você tem esse espaço. Você tem essa liberdade. Você tem letterings que chegam, muitas vezes, a serem inelegíveis. porque o objetivo daquilo não é, digamos assim, não é comercial, não é uma coisa... Você tem que se prender muito, por exemplo, se você olhar letrings modernistas, por exemplo. Você não tem muito uma preocupação da proporção das letras. É mais uma coisa expressiva. O lettering, ele te dá essa liberdade. O sign painting, ele, por definição... Se você não conseguir ler aquilo, se você tiver um problema de legibilidade, você está falhando. O lettering, não necessariamente. O lettering, você pode ter outras sensações e outros sentimentos por trás daqui. Será que a gente pode criar um paralelo aí, então, que me ocorreu neste momento, entre a arte e o... está para o lettering, assim como o design está para o sign painting? São áreas mais correlatas, talvez? Sim, é. Acho que é uma relação justa de ser feita. Guardadas as suas devidas proporções. É, exatamente. Nada ao pé da letra, nada... Não se tem isso nos seus trabalhos acadêmicos. De uma maneira ampla, sim, você pode fazer essa comparação. E... Caetano, aproveitando aí que você já está falando, você sabe colocar as origens dos... Oi? Não, não, não. Eu quero que você continue. Você saberia colocar para a gente aí as origens do sign painting? Como tem esse gap, esse momento de tipo, pá, daqui para cá é sign painting? Ou pelo menos, de repente, desse estilo que agora está mais identificado, né? É, porque assim, como a gente começou naquela... naquela primeira conversa que a gente teve, depende muito de que escola você está falando. Se você estiver falando numa... da escola europeia, por exemplo, você vai, sei lá, tipo, aquilo vai um pouquinho mais atrás da história, tá? Se você quiser, assim, ser muito criativo, você pode chegar até a era medieval, tá? Com a questão dos brazões, estudos, etc. É, de uma maneira geral. Se você for pensar no sign painting tradicional, no sign painting moderno, ele basicamente vai começar a existir junto... não exatamente, não precisamente, mas ele vai começar junto com a Revolução Industrial. Quando você começa a ter produtos, quando você começa a ter marcas, quando você começa a ter coisas a serem vendidas. É... Daí vem aquela raiz. Eu costumava falar no workshop, se você for pensar, por exemplo, antigamente, quando você morava numa cidade, no meio da... nada. É... Você precisava, né? Você tinha as coisas que você plantava, e você levava aquilo pra trocar por outras coisas, numa coisa que eles chamavam aqui de... não se importam. É o lugar onde você vai, você tem... é tipo um armazém, que a gente chamaria aí no Brasil. Chegando lá, você tem... sei lá, vamos por exemplo, você... Ah, eu preciso comprar tantos quilos de farinha. Tá? Você comprava farinha, levava pra casa, fazia o pão. Bom, isso aí é ótimo, lindo, maravilhoso. Acabou a sua farinha, você tem que voltar no seu armazém. Chegando lá, você comprava farinha. Chegava em casa, o pão ficou uma merda. Você voltava no armazém e falava, campeão, meu pão não ficou legal, essa farinha não é boa. Ah, é porque a gente comprou do fulano de tal, e da outra vez a gente tinha comprado do ciclano. Então, você, por favor, escreve. Da onde vem? Eu quero saber a procedência, eu quero escolher. Quando você começa a ter essa distinção de produto A diferente do produto B, é quando aqui nos Estados Unidos começa a se ter uma compreensão do... Você começa a ver o sign painting aparecendo mais... Assim, tipo, ostensivamente. Entendeu? Outra coisa que também aqui é muito marcante é a questão dos parques de diversão, dos circos. É... Todas essas coisas, de certa forma, influenciaram. Mas se eu puder, assim, do meu conhecimento, tá? Dizer da onde a coisa começou, foi basicamente com a Revolução Industrial. Tá. Então, a gente tem, basicamente, aí, duas escolas. Uma escola europeia, que vem desde uma tradução medieval, podemos dizer assim. E uma escola americana que surge na Revolução Industrial, aí, na sua visão da coisa, assim, de maneira mais formal. É, do que eu pude estudar até agora, de relatos de pessoas que já estão nisso há mais tempo do que eu tô vivo, seria por aí. E, Gibara, como que você vê a aplicação do sign painting aí? A gente falou algumas coisas meio randômicas, assim, mas vamos agrupar isso num ponto, assim. Como o sign painting é aplicado? Como o sign painting é aplicado hoje? Hoje, é. Eu vou te falar pela minha experiência. O Caetano já falou por cima sobre isso, que, sai de frente, basicamente, qualquer coisa que você precisa comunicar, desde um nome de uma empresa que tá na fachada, onde fica, onde é o banheiro, e aí, não necessariamente só com o lettering, mas com muitas vezes com o tutorial também, mas... Cara, mas ele pode ser aplicado em muita coisa diferente, desde customização, desde decoração, desde sinalização de locais até, tipo, de fachada, etc. Cara, como o Caetano falou, tudo que envolver finalização, o sign painting vai aplicar. E... Deixa eu... Reformular um pouco a pergunta... Reformular não, deixa eu complementar um pouco a pergunta, talvez te ajude. Por que que eu contrataria um sign painter hoje, e não uma... um adesivo de vinil? Tá. Bom, vendendo peixe, né? Cara, o... Só pela simples questão do... do resultado visual final, né? A gente tem o... Você pode ter uma aplicação de vinil, e ela não vai durar o tempo que uma coisa pintada à mão vai durar. Ela não vai ter um visual, ela vai ter talvez algumas limitações de... 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 aplicação, algum lugar que o vinil não vai grudar, ou que ele vai soltar em pouco tempo. E... e até do tipo... do lado... do lado artístico, que pode ser aplicado também na... na pintura manual, né? E... e o valor que isso pode ter, hein? Um negócio, ou qualquer coisa, assim. É... Jibara, pra aproveitar e deixar mais claro isso pro... pro pessoal que tá acompanhando. Que tipos de... de... de trabalho, você acaba tendo com mais frequência, assim... de sun paint, comercial. Cara, o... o sun paint, pelo menos o que eu tenho diferenciado aqui no Brasil... é... claro, tem um escopo muito grande de... de coisas decorativas, de coisas mais elaboradas... é... mas nem sempre... quando... nem sempre que você vai conseguir só fazer... os trabalhos mais legais, por exemplo... é... coisas... com liberdade de criação, né? ou fazer... foliação ao ouro... né? Uma coisa que... que eu mais... tenho pego... ultimamente, tipo... lobo desenhado a mão... é... sei lá... agência de publicidade hoje... entrega um... entrega um tipo de material um pouco mais... modernizado... usando, tipo... pontes grátis... pontes já conhecidas... e... e não tem um... um trabalho... cuidadoso... né? Então, muita coisa de... de marca... isso acontece... e também... o que você não tem que fazer, tipo... pro dia a dia... pra pagar a conta... que é viver disso... fazer... fachada... muitas vezes... reproduzir lobo... que não é você que fez, né? porque... você tem que fazer... né? Então... é claro que o trabalho ideal... de pegar... é você... poder criar um lettering... com toda sua liberdade... escolher cores... escolher... efeitos... mas assim... muitas vezes você tem que pegar um trabalho... e reproduzir um lobo... com uma fonte... comic some... às vezes acontece uma coisa... assim... meio... estranho né? você já pintou... comic some, S �'είufala? não... comic sense não... pintei recentemente Impact... pintei uma fonte Impact... numa... fachada de... de... crossfit... mas... acontece... cara... sabe que... você citou o crossfit... Bom, só para vocês entenderem rapidinho, quando o Calomino falou na conversa que a gente teve, outro dia não foi a conversa gravada, a gente normalmente faz uma reunião antes para definir pauta e tudo mais, e era essa a conversa que ele se referia, não é que teve outro programa com esse assunto. Mas é só para deixar claro. E aí você comentou essa história do crossfit, é curioso, cara, depois que você falou eu comecei a pensar que você já falou daquela vez também, e eu comecei a ver muito que tem crossfit em todo lugar, pelo menos aqui em São Paulo agora, é a nova paleteria mexicana, tem em cada esquina. É novo Frozen. E a maioria é pintado à mão, eu acho que talvez pelos formatos muito grandes que eles fazem nas paredes, eu acho que talvez isso seja uma aplicação também, quando o formato é muito grande que o vinil não dá conta. Eu acho também que pode ser o Gibara, o Gibara e o Colomino podem confirmar isso, a questão da superfície, né? Eu já vi, por exemplo, um caso de um projeto desse de crossfit, que a parede era muito rústica, os tijolos ainda estavam aparentes e tal. Uma situação dessa para você adesivar, ou fazer alguma outra coisa, é complicado, né? É, uma aplicação de vinil nisso, numa superfície muito rústica, ela não vai fixar direito, não vai sair, e aí, de repente, o cara quer fazer uma coisa muito grande, ele vai fazer uma letra caixa, vai ficar um preço exorbitante. Letra caixa é da hora também, hein? Letra caixa é top. Curtimos, curtimos letra caixa. Ele precisa de alguma coisa que vai durar lá na fachada, que vai tomar cal e chuva, então precisa ser uma sentada não. E boxe de crossfit, de fato, é uma coisa que realmente acontece bastante, pelo menos aqui pra mim no Brasil. Não sei se tem muito boxe de crossfit lá nos Estados Unidos, não sei como na moda tá isso, mas... Aqui já deu uma piada. Ah, é? É o caso do vinil, do adesivo, seja lá o que for, assim como toda técnica tem suas limitações. E o problema do vinil foi justamente quando as pessoas começaram a insistir em usar o vinil pra fazer coisas que não foram projetadas. E aí entra a coisa de você ver coisas se desfazendo, coisas feias, coisas mal feitas, etc. Agora, bem aplicado, se ele for... Se o design for bem feito e ele for aplicado de uma maneira correta, ele também tem o seu lugar ruim. Não é quando as pessoas, tipo, veem aquilo de uma maneira mais fácil, como um jeitinho. E aí que a coisa simplesmente é o design. Mas se a gente for parar pra pensar, qualquer pessoa que já, sei lá, tipo, eu quando comecei a me entender, pô, gente, eu fazia a aula de judô. Gente, fiz, né, tipo, isso foi uma coisa, tipo, eu comecei a fazer judô com 5 anos de idade. Na parede da minha academia tinha o nome do meu sensei pintado à mão. Simples assim. Todo mundo tá meio a isso. Agora, as pessoas só realmente, voltando àquela pergunta, as pessoas só começaram a pensar naquilo como... Pensar como o sign painting. No momento que elas começaram a ver os vídeos de YouTube, essas coisas onde você tem uma coisa hormetizada. Mas quando você vê o tiozão lá pintando o logo da academia, ou seja lá o que for, as pessoas têm uma maneira, uma coisa de desassociar aquilo. Tipo, se o cara não tiver com um bigodinho, enroladinho, chapéuzinho, anos 40 e, tipo, tiver tocando uma musiquinha legal no fundo, não é sign painting, entendeu? Tem que ter videocase, né? Tem que ter câmera lenta. É, tem que ter milhão de luz no pincel, entendeu? Coloca a cua na porta. É. É verdade. Vai todo mundo se parar pra pensar, tipo, sabe, ver isso desde que pensa. Não é nenhuma novidade, entendeu? Queria, então, bater um paralelo aí, ver o que vocês acham dessa questão. Justamente trazendo essa, já que você trouxe essa questão de que é uma técnica antiga, né? Que mesmo assim, obviamente que a gente já falou que é muito antiga, mas na nossa história recente, ainda assim, é mais antiga do que a gourmetização do sign painting. Qual o paralelo que vocês troçariam do que a gente está colocando em um guarda-chuva de sign painting agora, com a pesquisa que a Fátima Finisola e a Fernanda Martins estão fazendo, dos abridores de letras, dos barcos, assim, vocês englobariam isso como letras que flutuam, né, no projeto da Fernanda Martins? Vocês englobariam isso como sign painting, assim? Claro, claro. A raiz é a mesma. A coisa saiu do mesmo lugar. E o objetivo é o mesmo. Camarada motoqueira aqui, claro. E o objetivo é o mesmo. Assim como o fileteado, assim como os pintores de ônibus da Índia, entendeu? Tudo isso sai de uma mesma raiz. A questão é que dependendo da escola, dependendo de como a coisa foi se desenvolvendo, você vai vendo certas características específicas daquele lugar. Então, é assim, sem dúvida nenhuma aquilo é, e aquilo, assim, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei embasbacado, porque eu jamais tinha pensado que aquilo existia. Então, assim, realmente foi uma... Esse projeto foi, assim, realmente uma coisa extremamente importante, e, assim, as pessoas envolvidas nisso, sem dúvida, conseguiram um lugarzinho delas no céu só nessa brincadeira, entendeu? Foi, assim, tirada de mestre. E ainda, assim, numa... Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, nesse momento, mas indo para um outro espaço, dentro, com uma estética menos valorizada, vamos colocar assim, o... o cara que faz a placa vernacular da borracharia ali, vernacular, colocamos aqui como aquilo que é feito sem consciência pelo povo, sei lá se essa é uma boa definição de vernacular, mas pelo público, de maneira geral, não estudado. O que você acha disso, Gibara? Você acha que isso entra no... no guarda-chuva do sign painting, ou aí já é uma coisa... outra coisa? Não sei. Cara, com certeza, desde a fachada da oficina mecânica, até o cartazista de mercado, o lance é que esse é o lado não gourmetizado do sign painting, como eu já estava falando aí, o que não tem videozinho, o que não tem moviepinha, o que não está com bigodinha nos 40, nos 50, como o Caetano citou. Mas isso eu acho que é parte importante, é a parte do dia-a-dia do sign painting. É o principal. O principal eu não digo, mas assim... É uma base, talvez. É. E nesse bolo, eu acho que a gente pode colocar também aquela coisa do cartazista do supermercado, basicamente, todos esses profissionais, o que eles estão fazendo é uma sinalização pintada, né? É o próprio termo sign painting traduzido, por assim dizer. Eu acho que o cartazista, ele merece um lugar especial, o cartazista de mercado aí, no caso, nessa conversa inteira, porque eu diferenciaria, eu, o Diego, cagando regra, diferenciaria o cartazista de mercado do cara que faz a borracharia 24 horas sem conhecimento algum, faz por fazer, pega o pincel e faz. Obviamente, a gente tem coisas muito ruins no mercado e tal, mas eu vejo coisas excelentes, às vezes, que me chamam a atenção. Não sei se me chamam a atenção porque, enfim, né, somos quem somos, mas... Ou se as pessoas, no geral, que frequentam o mercado, percebem que um tem uma plaquinha mais bonita que a outra e tal, sei lá, eu vejo bastante diferença, eu acredito que vocês também veem e... Vocês têm alguma... No CRP, aqui, por exemplo, na escola americana, você tem o showcard, que basicamente é a mesma coisa do cartaz de supermercado e do cartaz de açúcar. É claro que com estilo completamente diferente, mas, sim, é basicamente a mesma ideia. aqui, talvez, a coisa esteja mais misturada. O cara que faz a fachada da loja, ele também pode pintar o cartaz para o açougue aqui. Inclusive, eu já fiz esse tipo de trabalho aqui. É uma coisa que está um pouco mais conectada. No Brasil, pelo jeito que a coisa se desenvolveu, pelo jeito que a coisa foi andando, acabou-se a necessidade durante um tempo do cara que faz a fachada, mas o cara que faz o cartaz do mercado, o cara que faz o cartaz do açougue, continuou sendo necessário. Por isso, a gente viu essa outra vertente se desenvolvendo. É uma coisa extremamente característica do Brasil. se você for, por exemplo, no México, você vai ver cartazistas de mercado também. Agora, o estilo de letra que eles constroem, a maneira que eles constroem, é diferente. Você se desenvolveu de uma maneira diferente. agora, no meu entendimento, eu coloco na mesma sacolinha, entendeu? Eu acho que quando você tem o intuito de passar uma mensagem comercial entre o local e o cliente, quando você está tentando atrair uma pessoa para dentro daquele estabelecimento, quando você está tentando falar, olha, a minha a pisteca aqui está mais barata aqui no vizinho. Inevitavelmente, você cai no mesmo tipo de problema. Você está tentando solucionar basicamente a mesma coisa. A única coisa é que você tem limitações. Como você no mercado tem toda hora a promoção disso, promoção daquilo. Agora a gente vai anunciar que o ovo está mais barato. Agora a gente vai anunciar. Você não vai poder parar e pintar uma placa de madeira e botar aquilo. Você vai fazer aquilo num papel. De uma maneira rápida e simples. agora há pouco tempo uma cadeia gigantesca de lojas de artigos domésticos baratos chamava alguma coisa essa. Bom, daqui a cinco minutos eu lembro. Que eles tinham ainda até fechar eles tinham as pessoas lá dentro encarregadas de só pintar os cartazes das promoções. Então, assim, inevitavelmente faz parte. Pode não ser exatamente a mesma coisa, podem ter características diferentes, mas de um modo geral a raiz é a mesma. Estão todos dentro do guarda-chuva do signpainting. então... Assim, cada um tem os seus objetivos, cada um tem suas limitações, mas ainda somos basicamente a mesma coisa. Eu acho que o que a gente está tentando com essa história toda é meio que delimitar uma área de uma maneira não tão pretenciosa. que nem quando a gente fala sobre o campo de estudo tipografia vai até onde? Caligrafia entra no campo de estudo tipografia, signpainting entra no estudo tipografia, não sei, mas vamos tentar englobar quando a gente está falando de signpainting aqui hoje neste programa a gente desculpa respira disso disso tudo, certo? Então assim, vamos aí, esses são os nossos limites, acho que chegamos neles. É, eu acho que assim, a gente pode comentar que nesse sentido essas características regionais, técnicas e tudo mais acabam delimitando estilos de signpainting. Então é aquilo que o Calumino falou um pouco mais cedo, o estilo americano, o fileteado, o portenho, entendeu? A gente tem algumas linhas, né, que seriam consideradas vernaculares aqui no Brasil. Então assim, a gente pode classificar nesse sentido, né, são estilos, mas tudo isso poderia ser englobado como signpainting. Vernacular não é estilo? Sim, esse é o ponto que eu queria chegar. Vernacular é conceito, né? Sim. Vernacular é a maneira da transmissão do conhecimento. Só isso. vai no dicionário, lê, e eu garanto que isso está escrito lá. Vernacular não é estilo. Nem desculpe farrapado para fazer troço mal feito. Concordo em gênero, número de grau. E não quer dizer que é mal feito também, né? Verdade. Porque as letras que flutuam, que a gente estava falando aqui, é totalmente vernacular e totalmente bem feito, muito maravilhosamente bem feito. Tchau. Exato. Caetano levantou, sumiu, ele estava na... Ah, eu que largou o microfone. Aqui é final, aqui está todo mundo entrando a porcaria da moto, pra caralho, a gente está toda a moça de ser real aqui, eu não discuto nada. Não, tudo bem. Falando do vernacular, a gente fez um dia crítico sobre tipografia vernacular com o Vinícius e com a Fátima. Sim, bem no começo. E a gente discute exatamente essa questão, né? O que é o vernacular, o que não é, como delimitar isso. A partir do momento que um designer ou um profissional se apropria de um determinado trabalho identificado nesse sentido, ele ainda é vernacular, não é? Então, assim, é uma disposição bem profunda. Talvez, o que eu poderia delimitar aqui pra gente é isso, é questão de características regionais, culturais e técnicas pra gente poder englobar isso dentro desse contexto sign-paint. Então, a gente tem o estilo dos ribeirinhos lá que a Fernanda Martins pesquisa, o estilo dos letristas do centro do Rio de Janeiro que o Vinícius pesquisou. Ele conseguiu identificar determinadas características, né? E aproveitando um gancho que a gente acabou perdendo, eu vou puxar de volta, o Caetano comentou aí rapidamente, tipo, ah, não, o vernacular é o jeito que o conhecimento é passado. Então, Caetano, me explica um pouco como o conhecimento é passado dentro do sign-paint. Como são as... Porque a gente falou, ah, não, tem a escola europeia, a escola americana, mas como isso se dá, assim, como isso vem pro mundo hoje? Eu acho que a coisa, tipo, se eu for voltar àquela coisa que eu tava falando do cara aí no armazém, etc. É, a coisa começou com o vernacular. A coisa começou, a base dela é o vernacular. O cara que tava escrevendo no, sabe, tipo, no lugar onde ele guarda a farinha qual era a procedência daquela farinha, ele não estudou. Ele fez. E aí, o filho dele, que assumiu o armazém depois que ele morreu, passou a vida inteira vendo o pai dele fazendo aquilo. Então, a coisa foi sendo transmitida, sim. Até o momento que aí a gente pode chegar na virada da revolução industrial, quando você cria uma indústria do sign-paint, ou da pintura de placas, você começa a ter históricos. com professores, com regras, com limitações, com uma série de conceitos, coisas que se faz e coisas que não se faz. Você começa a ter um estudo por trás da coisa. Então, a base, a raiz, é o vernacular. Mas, depois que aquilo se desenvolve, você realmente começa a ter um estudo, você começa a ter pessoas, por exemplo, que não só faziam o sign-paint, mas como faziam o design da fonte. Você tinha o cara que fazia o sign-paint, mas ele fazia o logotipo da marca. É quase como se o pintor de placa foi o precursor do design. Ó, essa é polêmica, hein? Declaração polêmica. Antigamente, você não não tinha um designer. Se você precisasse de uma fonte, se você precisasse de um logotipo, se você precisasse desse tipo de coisa, muito provavelmente você ia chegar na mão de um sign-paint. Porque eram as pessoas capacitadas a trabalhar com levas. As pessoas que estavam se dedicando ao type design era muito mais focado a impressão, a parte impressa da coisa. Quando você tem a parte da criação, vem um pouco do sign-paint. Tanto que eu já ouvi assim 300 vezes os velhinhos falando que antigamente o cliente chegava a ele e pedia um pouco como um escrito. E não tinha eu vou te mandar três versões e aí a gente escolhe... Não, era tipo assim, tá, você quer o seu logo? Beleza, eu vou sentar aqui, vou fazer e vou pintar. Eu não vou te mostrar, você vai ver na hora que estiver lá. E daí, depois, obviamente, você tem todo a história, o design, a coisa se voltando para outras, outros problemas para resolver. Mas, assim, de certa forma, o sign-paint foi o precursor do designer, não do design-y. Design-y. Fala, Érico. Então, aproveitando esse gancho do ensino mais formal, o Felipe Assis perguntou uma coisa que a gente já tinha meio que deixado engatilhado, livros que as pessoas possam estudar essa teoria. Quais são as recomendações bibliográficas que vocês têm sobre o sign-painting? Quem é que tem alguma coisa aí já à mão? Claro, tem um que eu acho muito bom que é o Mastering Layout do Light Skin, então, do clássico, então, Light Skin. Mastering Layout. Mastering Layout. Mastering. Aí, ó. Obrigado. Esse é... Esse é... Agora, não aviso sobre esse livro, tá? É... Até as pessoas que nasceram aqui, passaram a vida inteira estudando aqui, tem que ler esse livro tipo, umas 3, 4 vezes, porque o cara gosta de palavra cumprido. Robert, bring her style. Agora, se você tiver disposição de ler algumas vezes e correr atrás das palavras que você não entender, com certeza tem muita teoria boa aqui. Para ser um bom calígrafo tem que ter Stevens no nome, Mike Stevens, John Stevens. Aparentemente, sim. Tem que ficar na família Stevens, senão... É, aí já vem uma outra questão. Uma dica que eu dou de leitura, que aí não serve somente para a sign painting, serve também para quem se interessa por caligrafia e type design, é o traço que foi lançado pela Blusher. Traduzido do The Stroke. Isso. Que é bem da experiência prática mesmo do Norte, ou Norte, aí, não quero saber como pronunciar. Eu acho que é Norte, aí, talvez. Que ele faz uma análise do desenho das letras, da estrutura dos traços de acordo com as ferramentas, com a pena chata, com a pena de bico e tudo mais, pincel. Então, isso é bem interessante para você entender o raciocínio do movimento, da construção das letras. Isso é bem interessante, não só para o sign painting, como também para o type design. É, se a gente estiver falando de construção de letra, eu considero esse cara aqui a minha bibliazinha. Design in type é assim, tipo, um melhor... É um cara? Eu sempre achei que era uma mulher. Não, ele está falando do livro, cara. Não, não, mas a cara em chenha, eu sempre achei que era uma mulher. Não, escreveu ou foi uma mulher, mas o livro é um cara. Meu amigo, meu brother. ele e eu, entendeu? Isso aqui, isso aqui. Se eu estou desenhando alguma coisa do zero, esse cara está do meu lado. Dito por ela. Mas eu imagino ele como um cara. Personificação do objeto, então. É, a gente solta pão de um monte, entendeu? Todas coisas... Justo, 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 justo. Outras coisas boas também, eu separei aqui, quem tiver, esses nomes que eu vou falar, isso tudo, se vocês procurarem com carinho na internet, vocês vão achar isso tudo de grátis em PDF. Olha, Art of Showcard, AC Matthews, Sign Painting Course, Anderson Sign Painting, Modern Showcard Larry and Designs, tem o Strong Book of Sign Painting, The American Sign Painting, Sign Writer, tem um outro também que é muito bom que eu baixei agora há pouquíssimo tempo, que é o... Cadê ele? Tinha deixado separado aqui. Perdi. Ah, é... Será que eu lembro de cabeça? Ah, está aqui, Book of American Types. que é assim, esse livro é a base do Sign Painting tradicional. Todos os estilos de letra, todas as fontes que dão base ao que a gente conhece hoje em dia como Sign Painting tradicional, Sign Painting tradicional, dão esse livro. Todos os livros que eu falei são de graça na internet, é só não dar mole. agora, não é para ler figurinha, tá, galera? É para ler. O livro tem esse detalhe, tá? O Caetano vai me passar essa lista depois, eu vou colocar aqui na descrição e aí fica mais fácil vocês pesquisarem depois. Só não vou fazer isso agora para não perder o afio da meada aqui, porque eu já perco o fácil. Então, assim, a gente está todo falando de referências aí, Jibara, no seu trabalho autoral, vamos dizer assim, ou pelo menos aqueles que você tem uma liberdade maior, não aquele que você é chamado para pintar Impact, como você falou agora há pouco, qual que é a sua influência, de que tipo de todas essas escolas que a gente comentou, de qual que você gosta de trabalhar? em qual você gosta de trabalhar? Ou, enfim? Como alguém que trabalha com isso há pouco tempo, eu comecei a descobrir isso depois de três anos atrás. então, acaba que acaba que é um pouco de uma mistura de tudo, eu não sei nem se dizer se eu já tenho, se eu tenho uma própria identidade ainda, né, porque você vai misturando referências e influências até você ter um estilo próprio, eu nem sei dizer se eu tenho um estilo próprio ainda, mas eu acho que principalmente da escola americana mesmo, questão de uso de cor, cores vibrantes e etc, mas é uma mistura, sempre ver bastante referência, pra ele tomando gole no uísque ali, afinal de contas, né? afinal de contas, sempre vendo muita referência, referência desde Mike Meyer, até os caras mais novos, australianos, coisa de Caetano Calomino também, não deixa de ver a diferença, é uma mistura de tudo, e eu acho que não deixa de ser assim nunca, você sempre vai misturar muita referência, independente de um estilo específico. Eu acho muito interessante, a forma de trabalhar da escola americana, sempre que tem muito a cultura americana, então, principalmente, eu acho que mais pra esse lado. e você, Caetano, você vê alguma referência direta no seu trabalho, assim, que você sente, ou que você gosta, ou que você procura, ou você faz e é o que é? é, no meu caso, eu realmente, eu me interedei pela escola americana, porque acho que foi a primeira coisa que realmente me atraiu a coisa toda, é, assim, é onde eu foco o meu estudo, eu não fecho o olho, inclusive, como eu faço isso profissionalmente, eu não tenho, eu não posso me dar o luxo de seguir uma escola, o que eu estudo é uma coisa, muitas vezes, o que eu tenho que fazer profissionalmente é diferente, é, no meu, no meu, no meu trabalho pessoal, sem dúvida, cai, eu caio completamente para a escola americana, é, casual, é, grotescas, é, também conhecidas como egípcias, é, todas essas coisas, é, são, assim, a base do que eu, do que eu faço, a base do que eu, do que eu realmente gosto, é, mas, sabe, quem é que vai virar e falar que um, um, um alfabeto romano é feio, entendeu, tipo, tu é, tu é um alfabeto maravilhoso e se você domina aquilo, você, sabe, gente, você está, está aqui com todo mundo na sua mão que você pode explorar. Beleza, no meu, Gil. É, pensei nele agora também. Caetano, você tem alguma imagem desse estilo tradicional americano que você comenta aí à mão para a gente poder mostrar para o pessoal? Tem, eu tenho senso, eu tenho que aprender como é que faz esse negócio aqui. Boa, a sua tela inteira está compartilhada, a gente está vendo tudo o que você está vendo, só para você saber, só para você não abrir uma pornografia aí do lado. peraí, então. isso aqui, para mim, é, deixa eu, não mais, deixa eu ver se eu posso, não, isso aqui, por exemplo, é o trabalho do David Correll, é um signpainter de Minnesota, uma cidadezinha do estado de Minnesota, deixa eu dar uma unidade aqui. essa combinação de script com casual, entendeu? Tipo, isso é, assim, é extremamente característico da, 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 da vertente americana, é, coisas em larga escala, é, aqui você pode ver é uma, é uma grotesca, é, usada, né, aí numa coisa, mais, é, de stress, que eles chamam aqui, esse tipo de script, esse script que a gente, é, 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 conhece muito, por camiseta de baseball, parte esportiva, isso também é extremamente característico deles, é, isso é maravilhoso, esse cara é, tipo assim, eu vi esse cara, eu já vi esse cara pintando na minha frente, umas duas ou três vezes, é assim, dá vontade de sair correndo para casa, e, e chorar, outro cara, é, que é canadense, é, franco canadense, no caso, mas que também mantém extremamente focado na vertente americana, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, o, é, isso aqui é uma, é um trabalho que ele faz para uma, para um mercado perto da casa dele, basicamente, isso é show carros, né, isso aqui são, é, coisas mais, é, buscadas, esse tipo de script, isso é, marcante, é, aqui entra um pouco mais no, 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 no vitoriano, talvez, ó, o casual com, com, com script novamente, é, novamente, é, 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 grotescos com, com script, isso tudo são coisas, esse é o, é o, é o, é o cara, e é retardif, quem puder pesquisar ele, assim, tipo, amigo, você vai, é, aprender muito, é, outro cara que eu, assim, eu já tive o prazer de conhecer, já fiz curso com ele, e, estou para fazer outro, é, é, é o John Downer, é, que também é muito conhecido no mundo do type design, é, ele, também faz coisas, assim, que, inclusive, esse curso eu vou, vou estar fazendo, é, daqui a duas semanas, eu estou contando, os dias, para, para fazer isso, é, isso são os show cards, que ele faz também, é, ele realmente, tipo, o, o John Downer, é o, assim, se você quiser falar de teoria, se você quiser falar de, né, explicar, botar os pingos nos i's, esse é o cara, inclusive, isso aqui, são coisas que ele compartilha, no, no grupo, no Facebook dele, chama, Sign Painter Support Group, vou avisando, não é, divertido, não, vai, não é para ser elogiado, não é para ganhar like, né, vai tomar, vai tomar porrada, de tudo que é lado, eu já tive, algumas experiências, com isso, e, assim, você vai aprender muito, e o seu ego, também, vai aprender bastante, tá, isso é, eu acho que é uma experiência, extremamente importante, para qualquer pessoa, que seja, interessada em, em aprender, é, nesse lado, deixa eu só, passar mais algumas coisas aqui, só no computador funcionar, inclusive, aqui, é, é, uma quantidade, tá, fazendo um negócio, que ele tivesse, assim, não, 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 minha mãe, minha mãe foi no banheiro, agora eu não sei mais, como mexe no computador, aqui, esse tipo de gracinha, construção de N, putz, sabe, é aquela coisa, é, quando você começa, a entrar, assim, no, no detalhe, tá, aonde, aonde, o capeta mora, sabe, tipo, esse tipo de coisa, essas coisas, né, esse é o tipo de coisa, que você, que você só vai realmente, você vai realmente aprender com pessoas nesse nível, isso aqui foi uma foto do primeiro workshop que eu fiz com ele, foi quando eu aprendi a botar um traço horizontal no ar, e o porquê que ele tem que ser no lugar que ele é, tá, isso é, assim, isso não tem preço, tá, isso é o tipo de coisa que você realmente tem que, é, ter a pessoa ali do seu lado para te explicar, porque, eu já li a teoria disso, e foi meio complicado, agora, quando, né, a coisa, começou a, a, a ser explicada, foi, foi por aí, e, se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui durante horas, não, mas foi bom, agora a gente deu uma noção visual de tudo que a gente estava comentando, ó, 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 e o, e o John Down, assim, só aproveitar para comentar, que eu estou pesquisando muita coisa dele também, né, ele é type designer, ele já lançou fontes pela Emigre, ele já desenvolveu coisas de revival, ele escreve muitos ensaios e artigos, aí, não é pouca coisa não. Não, é, o primeiro, se eu não me engano, o primeiro pacote de fontes da Macintosh, todos fitos por aí. Você ainda está compartilhando sua tela aí, Caetano, então a gente está vendo o Erico e eu, só apertar no mesmo botão de novo. Aproveitando o assunto, eu queria engatilhar aqui uma pergunta do Manga, que ele fala assim, quase tudo que eu vejo de sign painting por aí, segue a tradição muito de perto, com poucas inovações visíveis. Como fazer para modernizar o sign painting? O que seria um sign painting moderno ou contemporâneo, por assim dizer? É, eu acho que o sign painting moderno, contemporâneo, ele vai vir com muito do que os designers estão fazendo hoje em dia. Da necessidade dos clientes. Isso dita e sempre ditou para onde o sign painting está aí. Se você olhar numa época, em certos livros, você só vai ver influências de arte nouveau. Algum tempo depois, algum tempo antes, você vai ver as influências vitorianas. depois você começa a ver as influências do arte nouveau. E, tipo, o sign painting vai sempre refletir um pouco do que está acontecendo no momento. Da necessidade do cliente, da necessidade, basicamente, do que está sendo te pedido. Hoje em dia, ainda tem muito uma procura por essa releitura do que é mais conhecido. As coisas mais voltadas ali para a americana, que a gente chama. Que são as casuals, que são as grotescas, esse tipo de coisa. Mas a evolução, ela vai ser ditada pela necessidade dos clientes. Não pelo, sabe? Ah, agora eu vou fazer esse estilo e todo mundo vai aceitar. Não vai ser muito isso que vai acontecer hoje em dia. A gente vai ter se evoluindo pela necessidade. Eu vejo você comentando todo esse tempo que a gente está falando muito, ligando muito o sign painting ao comercial. Então, o sign painting autoral para você não é sign painting. Ele não existe por default. ou é um pouco radical? Não, ele é um... Eu acho que como prática, como... Se você quiser tentar uma coisa mais específica, nada te impede. Mas quando você, do mesmo jeito que vernacular não é um estilo, ele tem uma... tem uma... tem uma... denominação, o sign painting também. Sabe? Tipo, se você for explicar teoricamente, você, inevitavelmente, vai ter que falar da parte comercial. Porque ele é ligado diretamente a isso. Agora, se você quiser pintar uma coisa mais solta, se você quiser, sabe? Tipo, nada te impede. Você só vai estar fazendo um exercício de, sei lá, tipo, de utilidade, talvez. É uma coisa pra você, é uma coisa que você quer dar de presente pra alguém, é uma coisa que você... Ah, tipo, sei lá, tem espaço pra isso também. Quem sou eu pra virar e falar que não, não é? Mas... se você for explicar pra alguém, eu espero que você saiba o que você tá falando e eu acho que a base é essa. E que tipo de... E, Gibara, começa você falando um pouco, porque o Caetano já falou muito. Ué, deixa quem vai jamais falar. Como que é o tipo de material que você usa no seu dia a dia? Cara, muito pincel, muita tinta, muito thinner, muito cheiro de filme. Cara, tem bastante coisa. Acho que o básico são os pincéis, né? Tem o... pincel tipo Will, né? Faz que nem blogueira de moda e põe o pincel na frente, a mão na frente do pincel. Aí... Olha aí, rapaz, tá vendo bastante blog de moda. É... Beijo, Carol. Cara, diversos tipos de pincel, cada um pra sua finalidade, né? O pincel... Ó, a gente vai... A Gibara, comenta, marca essas coisas, em numeração, porque, inclusive, o Fernando Mello comentou aqui que tem um problema de achar tinta, pincel, materiais desse tipo aqui no Brasil disponíveis pra prática de design painting. que é legal você indicar. Na verdade, até como a gente tinha conversado lá na semana passada, é... Realmente, aqui no Brasil, e eu estou... Eu acho que você está indo pra interlar nos Estados Unidos, o Caetano está... está nadando de braçada no quesito de material, né? A maior parte do material acaba tendo que ser exportado, né? O que a gente está em furo. Pelo menos de pincel... Aquele pincel da Tigre que não fabrica mais, né? Tipo, eu cheguei mais pro próximo desses pincéis importados, que é o pincel da Tigre, né? Mas esses pincéis não são fabricados mais. Eu tenho, tipo, um bocado aqui que compraram pra mim lá no sul. Mas acaba tendo que arrumar um jeito de trazer lá de fora. No caso da tinta, por exemplo, a tinta que, tipo, os caras mais usam lá que o Caetano deve só trabalhar com isso. Que a tinta é one shot e algumas tintas, outras tintas lá como o Rona e tal. Não tem pra comprar aqui no Brasil. Se você tiver alguém pra trazer de fora é o jeito de ter. Ou, sei lá, não sei se tem algum site que entregue. Eu acho que tinta, tinta, sei lá, se você faz soltente, não entrega. É, eu acho que o transporte disso é meio complexo, hein? Mas, assim, tem questões de marcas, tem marcas que entregam no Brasil. Tem algum, esse pincel que eu mostrei de uma marca de um cara que ele... como é? Steve Kafka. Steve? Esse aqui, né? Do Kafka. Ele vende os pincéis pela linha dele. Os pincéis mais famosos, que provavelmente são os mais usados, são os da MEC, que são os pincéis de virola plástica, assim. Eu, não sei, Caetano, eu particularmente prefiro os pincéis de virola de metal porque eu acho eles bem mais fáceis de limpar. O Caetano estava mostrando também os pincéis que você compra só a ponta e você encaixa no cabo. Todos esses que eu mostro são pincéis de lettering, né? É isso que eu ia te perguntar. Em geral, todos eles precisam ter essas cerdas longas e essa ponta chata? Ou isso pode variar de um estilo para o outro, assim, da necessidade? Então, o pincel de lettering, ele acaba tendo, você usa ele no formato, né? Com uma chave de penda, né? Um tiso ou um... Mas você tem outros que fizer isso que você usa para outras finalidades também, né? Os liners, por exemplo, ele não tem a ponta chata, esse aqui é um liner também da mesma marca, do que o Tata, né? Bem pontiagudo para fazer detalhes e o que tem. Ele tem os outliners, também o pin-sauri de pin-strap, isso aqui dá para ver que a série é bem mais longa. Nossa, deve ser difícil para caralho usar isso. Cara, mais ou menos, né? Depois você pega a manha, na verdade, acho que o pincel mais longo, ele... 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 Ele acaba respondendo de forma mais devagar, ele... Você vai com calma, você vai pensando no que você está fazendo. Ele tem o pincel, tipo, fada, né? que é muito conhecido do pin-stripe, né? Para fazer linhas longas. E muito mais. Tudo que você mostrou aí são pincéis... Ah, agora... É... Eu falo... Era um pincel relativamente pequenos, assim, né? Quando você está fazendo um grande formato, tipo... A coisa de crossfit lá, você está usando que tamanho de pincel aí? Ah, eu vou usar isso aqui. Aliás, nesse caso aqui, esse pincel aqui é... É tipo... Fit, né? Não sei qual seria o nome desse pincel em português, né? Mas esse aqui é um pincel brasileiro da Tigre mesmo. Não, da Condor. Um pincel barato que eu achei por aqui. E também... Cara, faz a função, eu acho que está muito... Eu ia perguntar relacionado a isso. Esses pincéis, da Condor, da Tigre, que tem uma pegada mais para artes, né? Pintura a óleo, acrílico e tal. É viável você usar esse tipo de pincel, adaptar de repente cortando um pouco ou aparando as pontas, alguma coisa assim, para... O pincel não faria muita coisa. Ele não faria muita coisa porque a cerda, na verdade, ele já acessa... Esses pincéis, ele já tem cerda curta, né? O pincel é uma cerda longa para você conseguir ter um traço longo sem você precisar botar mais tinta, sem parar traço no meio, né? Então, você precisa ter cerdas longas para ele segurar bastante tinta, você pode fazer um traço com definição. E também, eles têm umas cerdas muito duras, né? que o material, as cerdas e os pincéis importados são bem, mas não tem... A gente... permite muita coisa. Caetano, você quer falar alguma coisa aí? Parece que você falou alguma coisa, mas não saiu. Não, é porque assim, eu tenho essa coisa de, sinceramente, pincel a pincel. Você pode ter coisas mais específicas para um tipo de trabalho ou outro tipo de trabalho. Mas, se você dominar a ferramenta, você consegue tirar dela o que você quiser, tá? Por exemplo, o Claudio Gil foi... que é uma... um cara, assim, que me influenciou muito e que me ajudou muito em várias áreas da minha... do meu desenvolvimento. Ele hoje... ele algum... ele sempre fez, mas há alguns meses atrás eu comecei a reparar que ele vem fazendo um pouco mais novamente grotescas. Só que eu sei que ele não... pincel de ponta de perda longa. Eu sei que ele dá pincel de teligrafia. Se você for olhar as grotescas que ele faz, são grotescas. Calma lá. Claudio Gil usa qualquer pincel, meu pai. Ele não vai se empurrar. o Claudio Gil corte pra cima e cai no papel. Cara, eu já vi... eu vi ele... agora no dia tipo no Rio lá, ele foi no bar, assim, estendeu uma... sei lá, um desses papel craft gigante, pegou um pincel qualquer e meteu uma caligrafia ali pra todo mundo chorar. e eu digo mais, não esperando puxar muito o saco do meu amigo, mas eu já vi em um evento na Bahia, ele literalmente esclachando o gringo. Ringuinho famoso, que todo mundo gosta de pagar pau, etc e tal. Ele foi lá e botou o camarada no chinelo. Então, assim, não tem caô. você querendo fazer uma coisa, se você tiver disposição de pegar aquela ferramenta, dominar aquela ferramenta, levar ela do lado que você tá interessado, você vai conseguir fazer. Então, do que você tá disposto, do preço que você tá disposto a pagar. Eu pulei aqui rapidinho pro lado pra pegar um livro, o livro da Fátima Pinzola, que faz uma análise de letreiramentos populares, e no final ela faz uma catalogação de estilos e várias entrevistas com vários profissionais e ela tira uma foto do equipamento que eles usam. Tem um que é muito interessante, deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Sim. E vê que, assim, o cara adaptou, ele deu um jeito de pegar os pincéis e fazer funcionar. É, ó, pra, por exemplo, isso aqui foram... Aqui do lado, o exemplo do que ele faz, isso aqui são coisas que eu já usei pra... pra trabalho. São pincéis. Simples assim, né? Pura e simplesmente pincéis, que você encontra em qualquer loja aí no Brasil sem nenhum grande problema. Agora, é, realmente, existem pincéis que vão ser mais especializados. Então, falando, tipo, ah, se você for pintar um negócio maior, a minha dica, se você for pintar alguma coisa grande, vai pra esses caras aqui, ó. Sabe, esse tipo de pincel que você encontra no Brasil de, sei lá, de 10 centímetros. Sim. E tem alguns, assim, que são um pouco mais finos, mas ainda mantém a altura da cerda, né, o comprimento. É, assim, o comprimento da cerda, ela vai te dar, ela vai carregar mais tinta e vai te dar um, como o Dibara falou, ela vai te dar um timing diferente. Mas, basicamente, é isso, é aquela coisa, tipo, é clássico, assim, qualquer pessoa que trabalha com isso, Dibara, com certeza, já passou por isso, sei lá, divulga o seu trabalho em algum lugar, a primeira pergunta que vem é, que pincel você usou? Pincel. Pincel. Pincel e tinta. Qual? Aquele, aquele negócio que você esfriou um pouquinho, que pega a tinta, e passa. Tem um cabo e tem cerda na ponta. É, isso é uma coisa interessante, porque pincel é uma ferramenta que tem que te ajudar, né, mas tá certo. É, é que nem, sei lá, tipo, você não pode, sei lá, pegar um Fusca e meter a milhão. É que nem correr, você pode correr de final. Você pode pegar uma Ferrari e meter a milhão, mas tá a milhão, eu errei. A Ferrari vai mais rápido, mas senta lá no Fusquinha, vai correr também. Vai ser, tipo, é só uma questão de, sabe, você vai chegar no ponto que você vai chegar no lugar. Eu tinha um conhecido que era ilustrador, que me ensinou algumas coisas de desenho e tal, já era um coroa, ele dizia assim, falou assim, olha, não se preocupa com o material agora que você tá aprendendo, sabe? Ah, é aquarela? Compre aquela aquarela da Faber-Castell mais baratinha mesmo e usa. pincel, compra como quiser o Tigre básico e mete a mão, porque assim, você tá aprendendo, você vai fazer um monte de coisa estranha, você vai errar, você vai acertar, você vai descobrir quais são todos os limites e possibilidades das ferramentas. Depois, quando você pega uma ferramenta melhor, putz, aquilo voa, sabe? É engraçado. É, ótimo, é engraçado, teve uma vez fazendo um bate-papo numa faculdade e um aluno chegou e me perguntou como é que ele fazia pra fazer linhas retas, porque ele tinha muita dificuldade de fazer linhas retas com a mão. e eu falei, cara, não sei, eu uso uma régua. Eu acho que tem muita vigilância que a galera quer saber, a galera quer uma regra ou uma fórmula mágica pra conseguir fazer as coisas, é o pincel certo, é a caneta certa, é o jeito certo de fazer uma linha reta. Eu não sabia o que eu respondia pro cara, eu falei, cara, não sei, eu uso uma régua. E eu acho que, tipo, caligrafia também tem muito disso, Eu acho que ele vai pegar uma paralela e vai ser o Seb Lester. Vai ser o Seb Lester, vai fazer o meu tapete de primeira, porque é a caneta que faz aquilo. E eu acho que, uma coisa que eu quero saber a opinião de vocês, a gente já discutiu um pouco sobre isso lá, falando de lettering, ou falando lá, pelos quadrinhos quando a gente fez o diacrítico, que, no meu caso, quando eu comecei a desenhar e depois eu descobri fotos e registros dos trabalhos do Will Ensner e de outros ilustradores, eu vi um monte de guache branco corrigindo coisa, sabe, a cabeça explodiu, porque até então você vê aquela obra pronta, sabe, é, então se você, cola por cima no lettering para poder continuar fazendo e tal, eu acho que as pessoas também tem um pouco disso, elas veem o trabalho pronto e se impressionam, mas não tem uma noção de como é o processo. Vocês percebem esse tipo de coisa, de encantamento do pessoal? Com certeza. As pessoas acham que, é, é, é que realmente, eu lembro até hoje, é, o primeiro curso de caligrafia que eu fiz na minha vida foi com a Andrea Branco, querida professora, a primeira vez que eu vi ela fazendo uma gótica com uma caneta chamfrada, aquilo para mim pareceu mágica, puramente mágica, e, obviamente, eu estava no curso, eu aprendi a fazer aquilo, e aí você fala, ah, não é mágica, é trabalho, é, é puramente isso, é uma, é tudo, tudo é uma questão de qual preço que você está disposto a pagar, você está disposto a sentar lá e ficar oito horas treinando, vai te levar a um lugar, você está disposto a treinar duas horas por dia, também vai te levar a algum lugar, agora, sabe, não vai ser uma coisa que você vai comprar, não vai ser uma coisa que você vai, não vai ser um material que vai determinar o que você consegue ou não fazer, o que determina isso, é o nível de empenho que você vai ter em treinar aqui, e treinar é tipo, anos, meses, é, pessoal, teu amigo te ligando no final de semana, vão sair para beber e você falar, hum, não, eu vou sentar o meu rabo aqui e eu vou treinar, acho que todos nós aqui, é, muitas das pessoas que estão assistindo a gente, já passaram por isso, assim, tem um encantamento, tem uma, essa coisa que parece mágica, mas, a gente sabe que, que não é, entendeu, é, é puro, é puro suor. E como que eu, a gente está falando de processo aqui, como que é o seu processo, Caetano, tipo, mais ou menos, assim, você tem um método que você segue para quando, para o projeto, assim, enfim. dependendo do que eu, do aonde eu quero chegar, eu levo, eu tenho vários caminhos. Se eu estou fazendo um lettering, eu tenho um processo, se eu estou fazendo uma placa pequena, eu tenho um processo, se eu tenho uma placa grande, eu tenho um processo, se eu tenho uma janela, para folhear, uma vitrine para folhear ouro, eu tenho um outro processo. E isso vem da experiência. cada coisa vai te pedir um tipo de processo. Então, assim, se eu puder achar uma coisa que eu possa conectar entre todas as coisas, é que eu começo desenhando tudo desse tamanho. Eu desenho 500 coisas desse tamanho. Independente da aplicação. Independente da aplicação. Porque, isso é uma coisa que realmente vai ir. Tem gente, por exemplo, que pensa e depois senta. Eu, para pensar, eu preciso estar rabiscando. Eu preciso estar vendo uma questão de costura. E isso realmente, em qualquer coisa que eu estiver fazendo, a coisa vai começar assim. Agora, daí, cada necessidade vai me pedir um caminho ou outro. Mas, no geral, no geral, tudo começa com um rabisquinho desse tamanho. Onde eu vou ver que, ah, aquele jeito que as coisas estão se encaixando ali, a coisa está interessante. Ou isso aqui vai me dar uma possibilidade de fazer outra coisa mais à frente no processo. E você, Gibara, você tem um processo que você costuma fazer? A única coisa diferente que dá para falar é que eu sempre tento começar com pelo menos dois caminhos diferentes. Eu sempre tento rabiscar e desenvolver dois caminhos de forma que eu não fique preso. Eu sempre tenho muito receio de acabar fazendo coisas muito parecidas seguidamente, para diferentes ocasiões. Então, sim, sempre começa com os rabiscos, sempre começa desenvolvendo um lado ou outro. Eu sempre busco fazer coisas que sejam bem diferentes e identificar o que conversa mais, o que o trabalho que eu vou fazer e comunica melhor o que o trabalho que eu quero fazer precisa comunicar. Mas, partindo de uma forma mais simplista, explicando o processo de forma mais simplista e de forma mais objetiva de como é lidar com o cliente, é uma questão de fazer esboços até chegar em um esboço que agrada. Até como a gente já falou, hoje em dia, antigamente, o cara só via o trabalho quando já estava pronto, hoje em dia não. Hoje em dia, você tem que mandar um esboço para o cliente para ver se ele gosta. Algumas vezes, de uma forma geral, quando o cara te contrata é porque ele já conhece o seu trabalho, então, geralmente, não é muito problemático. Mas é isso, manda um esboço para o cliente, que o cliente gosta, volta para trabalhar com esse esboço em alguns momentos, trabalha melhor ele, desenvolve, termina a prova de novo, se precisar, e daí vai partir para fazer o esboço no tamanho final, seja desenhar a mão, seja usar algum auxílio digital, mas fazer aquele esboço que você criou a mão no tamanho final, para levar isso para a aplicação. A aplicação final. E só uma questão que ficou no ar, que eu me liguei agora, a gente estava falando da tinta, e o Fernando Mello perguntou, aqui no Brasil, que tinta você usava? Você falou que a One Shot é a boa, mas que você não encontra aqui. O que você usa normalmente, então, Gibara? é a grandissíssima maioria, acho que 99% dos trabalhos, usam a tinta esmalte sintético, que é o tipo de tinta que a One Shot é, só que a gente tem o que tem no Brasil, tem o que tem no Brasil, tem algumas outras, mas é esmalte sintético, ele tem uma característica, seja de consistência, de durabilidade, que são diferentes desses esmaltes que são específicos para a Lettering, mas é o mesmo tipo de tinta. Você tem, acho que até uma pergunta para os dois, vocês chegam a diluir na água alguma coisa, ou é a tinta pura, só para quem está começando, se quiser rabiscar, como faz? Então, se você estiver começando, se você estiver querendo treinar em casa, tem a questão seguinte, esmalte sintético, ele é a base de óleo, ele tem um cheiro muito forte, você precisa dissolver, a tinta direto da lata, ela costuma ser grossa, então é comum você jogar ali alguns pingos de solvente dentro da tinta para fazer ela correr mais fácil. Agora, se você estiver interessado só em treinar em casa, tempera, guache, tudo isso, acrílica, se você comprar uma acrílica boa assim, mas uma acrílica mais vagabunda, ela tem a tendência de ser meio plástica, ela não vai correr tão bem, mas se você estiver usando, tipo, papel, até nanquim, sabe assim, eu tenho treinado muito com, sabe, tipo, isso aqui é a tinta, que você compra assim, tipo, isso aqui é, sabe, tentá-los, entendeu, tipo, é, não, mas em qualquer lugar, é tinta barata e é a base d'água, então você não vai precisar passar o perrengue de ter que usar solvente dentro de casa, se manchar alguma coisa é muito mais fácil de limpar, conserva seu pulmão mais uns anos, é, entendeu, é uma coisa um pouco mais, é mais fácil de você manusear e começar a trabalhar com aquilo, entendeu, é mais acessível, você tem que se preocupar menos, você não tem que se preocupar tanto, sabe, se a tinta vai secar no pincel, os maus sintéticos, se ela secar o seu pincel, pega o pincel fora, não tem o que você fazer, entendeu, já a tempera, o wash, o nanquim, secou no pincel, vai deixar aquilo durante anos, joga embaixo da água, vai amolecer novamente e você tem o seu pincel ali, entendeu, tipo, pronto pra outra, então se você tiver interessado em treinar, base da água, tempera, guache, esse tipo de coisa, nanquim, isso tudo vai funcionar assim, perfeitamente. Cara, você tocou num ponto aí, tem uma coisa que eu não gosto é lavar pincel, puta que pariu, ou coisa chata. nossa, velho. Tem que cuidar, cara, tem que cuidar. Lavar pincel e lavar pena, minhas penas caligráficas tudo cheio de nanquim, tipo, não é necessário. É, é ótimo. Mas aproveitando, a gente está falando assim, de orientações para quem está começando, e outros equipamentos e cuidados que eles precisam ter, por exemplo, precisa de um cavalete, algum apoiador para poder pintar, o que vocês indicam? Real. Linha de base e altura de X. Se você tiver isso, um pincel e um pote de tinta na mão, é tudo que você precisa para começar a treinar. Tanto faz se for na horizontal, apoiado numa mesa, ou se for inclinado. Cara, eu já pintei deitado de lado, eu já pintei assim, eu já, sabe, tipo, eu já pintei, entendeu? Tipo, assim, já pingou, pingou tinta na testa, já caiu no olho, né? Cara, eu já tomei banho, já tomei banho, de virar o copo, assim, tipo, tipo assim, não dá. Tipo assim, eu tenho, sei lá, eu devo ter três camisas que não tem banho de tinta. Por enquanto, por enquanto, e eu, assim, eu tenho as minhas camisetas brancas para trabalhar. Como essa tinta chega nas minhas outras roupas, eu não faço a menor. Menore. Assim, absolutamente tudo que eu tenho está cagado de tinta. Cara, e uma outra questão, assim, que, a gente está falando das tintas, dos materiais e tal, mas quando você está lidando com o sign painting, você está lidando com o ambiente, né? Quais são as condições adversas que vocês já passaram ou que vocês tentam evitar? Tipo, sol, frio, chuva? O que que dá errado e o que que dá certo? Gibara, começa com você. Parede úmido. Tudo, tudo dá errado, cara. Desde você tomar sol no careco, né? Porque não tem cabeça, eu tenho que usar chapéuzinho para pintar, andame vagabundo que fica balançando, você tem que montar andame num lugar que não é uma superfície reta, puta, pintar com andame inclinado, você tem que andar para fora, andame não chega onde você tem que pintar, tem que pintar esticado, de tudo. E estar no ambiente também, esse lance de você se cagar, cagar de tinta é sempre inevitável, você está sempre cagado, está sempre perdendo time, e também sempre é uma coisa que você tem que colar um cuidado, você está pintando no ambiente interno, se derrubar tinta na loja da Dondoca, isso aí acontece também. Da Dondoca não, né, cara? Você vai na loja de qualquer pessoa e vai ficar puta. eu gosto de falar assim, eu tenho essa coisa aqui, o profissional não é o cara que faz perfeito sempre, mas é o cara que pode estar na pior situação do mundo que ele ainda vai conseguir fazer aquilo da melhor maneira, dependente da dificuldade. eu já já tive, assim, sei lá, todo tipo de maluquice possível, desde ter uma serra giratória funcionando, assim, eu estou numa escada de dois metros e ter uma serra giratória funcionando exatamente embaixo de mim, tipo caiu, fudeu, eu já pintei com uma agulha de 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 cara lixando o metal, tipo assim, pegando na minha perna, eu já pintei em temperaturas, estava falando com agora há pouco tempo, já pintei em sensação térmica de menos 20, do ponto em que a única coisa que eu conseguia fazer era simplesmente encaixar o pincel na minha mão e tentar isso aqui não existia, o tato, os dedos não mexem, sabe assim? Eu acho que isso chega a ser pior do que trabalhar aqui no Brasil debaixo do sol a 40 graus. Pô, 40 graus está exagerando, vai. Mas eu acho que pode ser. Ah, meu amigo, se for no Rio, vai. Pô, 40 graus não é fácil. o sol você sempre pode, né, ali, você vai tirando, o problema é que o frio chega um momento que não tem mais o que você colocar. Pô, eu penso o contrário, na hora que você está sem camisa, você já não tem mais o que tirar para passar o calor, você não tem que tirar a pele, não tem que tirar. Você encontrou o Jibara trabalhando na rua, ele está com aquele chapéu enorme de quem está colhendo arroz. Eu tenho um chapéuzinho que eu comprei para o Infaraty, um chapéuzinho panamazinho, vagabundo, que agora eu uso ele para proteger a parede. E a pergunta, a gente está falando de áreas externas e tal, e grandes formatos, vocês costumam fazer a mão livre, vocês transferem isso para uma parede, um painel, usando algum mecanismo, como é que você faz, Jibara? Depende do quão grande, dependendo do quão grande é o formato, se tiver letras até, sei lá, 60, 70 centímetros de altura, dá para você reproduzir na montanha de papel, para dividir o papel em 80 centímetros, em 20 centímetros, e dá para você levar o padrão desenhado já no tamanho final, perfurado, você perfura com uma rodinha mais fora, basicamente, você passa ela no desenho, todas as rodinhas vão ficar perfuradas e depois você bate talco com a almofadinha para transferir o desenho, basicamente uma almofadinha com tal, com tal, com tal, com magnésio, mas dependendo do quão grande é o formato, você tem que, tem gente que usa projetor, mas não é o meu caso, pelo menos, aí você desenha a mão livre, né, pelo esboço dá para tirar várias proporções e aí você vai lá, mexe andando, desenha um pouco, mexe andando, desenha mais um pouco, mexe andando, vai medindo, vai tirando proporção e sai. E você, Caetano, como que você faz isso? É, basicamente, o mesmo processo, eu já usei projetor para algumas coisas, mas eu pessoalmente, eu gosto de passar a menor quantidade possível de tempo no lugar do trabalho, então, assim, se eu puder evitar de ter que desenhar lá, ou de ficar passando, tipo, desenhando por cima da projeção, etc., o meu, o meu, a minha técnica preferida para esse tipo de coisa, como o Jibara falou, é o Pouncing Pattern, que seria esse, né, você ter a impressão do seu original e aí você perfurar as bordas, seja lá o que você precisar pintar, para você só ter que chegar lá, medir, centralizar, passar o pó por cima, tirar e começar a trabalhar. Porque também é uma necessidade, dependendo se a loja ainda estiver aberta, ou mesmo que você chegue depois da loja já estar fechada, o ideal é que você passe a menor quantidade de tempo possível naquilo. Voltando novamente a tal coisa, como o Sine Paint é uma coisa diretamente ligada à parte comercial, você, não só para o cliente, mas para você também, o ideal é que você consiga fazer aquilo da maneira mais rápida possível. Não que você passe a fazer de qualquer jeito, mas se você puder eliminar certos passos, eliminar certas coisas para conseguir fazer aquilo de uma maneira mais rápida, é melhor para você. isso, inclusive, você vê na técnica de uso do pincel no Sine Paint. Quando você está pintando uma coisa, a escolha do tamanho do pincel, a técnica, a maneira que você está cobrindo aquilo, vai determinar completamente o quão rápido você vai conseguir fazer aquilo. Se você ficar preenchendo de qualquer jeito e fizer 20 pinceladas para conseguir fazer uma letra, você vai levar muito mais tempo de você conseguir fazer aquela letra em 3, 4 traços. Bom, bacana, acho que já dá para encerrar esse ciclo de tema aí, para a gente começar uma nova questão, que é como o Sine Paint tem aparecido, talvez, nos últimos tempos. A gente vive num mundo de redes sociais hoje e o Facebook traz muita coisa e a galera vai aparecendo, a galera vai gostando, a galera vai começando a fazer, a galera vai postando. Como que a gente separa o julho do trigo aí nessa história e qual a opinião de vocês sobre o Caetano até comentou do grupo lá, que eu já nem lembro o nome mais, mas que a galera mete o pau e tal, mas tem muitas vezes, principalmente a galera que não é do meio, assim, olha e sempre acha lindo e aí a coisa é incentivada de alguma forma. Caetano, eu sei que você tem uma posição sobre isso, então eu estou colocando a questão em você por motivos óbvios. Mamilos. Eu acho que assim, tem algumas questões nessa pergunta que você falou. Eu acho que primeiro tem o seguinte, a gente tem que criar uma consciência de que não existe um mago por trás da internet que está te dizendo o que é bom e o que é bom. Quando você entra num grupo ou quando você segue um Instagram que posta trabalhos de pessoas, a gente tem que entender que existe uma pessoa que está fazendo aqui, uma pessoa que a gente não faz a menor ideia de quem é, que a gente não tem a menor ideia de qual é a capacitação dessa pessoa, qual o nível de estudo dessa pessoa. Então, a gente tem que ficar muito ligado assim, você não precisa simplesmente se alienar daquilo, mas não acreditem em tudo que você vê na internet, porque tem muita bosta, tem muita coisa ruim, tem muito achismo, tem muito, sabe, ah, é legal porque é do meu amigo. Também tem coisas muito boas, também tem coisas muito boas, mas o problema é que às vezes você entra nesses sites, nesses Instagrams, nesses grupos, e aí você vê uma coisa maravilhosa cercada por coisas ruins, e aí você tem que começar a se perguntar quem é essa pessoa que está por trás disso. Então, isso é um ponto que a gente tem que levantar e que eu pessoalmente acho muito importante, porque tem muita coisa hoje em dia passando por boa que não é. Realmente não é e está fazendo um desserviço muito grande para o nosso trabalho. Todos nós aqui somos profissionais, a gente já é o nosso ganha-pão e tem muita gente que faz isso por hobby. e a coisa começa a ficar meio esquisita, a coisa começa realmente a ficar muito complicada, quando você coloca o trabalho de um profissional do lado do trabalho de uma pessoa que está fazendo aquilo meio que machismo, sabe, tipo, ah, é o meu passatempo, é o meu hobby. Geralmente é muito complicado. talvez outra coisa que seja legal, levantar, talvez seja a questão do... assim, acho que é uma questão de estudar, é uma questão de não... se vem muito fácil, desconfie, sabe, se está ali muito fácil, muito acessível, tem alguma coisa por trás daqui, sabe, tem alguma influência, tem alguma coisa que talvez não seja tão interessante. Eu acho legal que você está falando isso, porque eu já ouvi de outras pessoas, eu não vou citar nomes, mas já ouvi a mesma coisa de outras pessoas e acho legal você estar dando a cara para falar isso e, enfim, é uma coisa que muita gente pensa e pouca gente fala na cara, assim, tipo, ó, tem muita gente fazendo merda, entendeu? Outra questão também é assim, essa coisa das pessoas só se elogiarem, ou pior, nem se elogiarem, é tipo aquela coisa que nem um like, entendeu? tipo, ai que lindo, ai que fofo, ai que legal, adorei. Cara, isso não está acrescentando nada, nada a ninguém. Receber elogio vazio, receber elogio, no geral, não está te acrescentando nada. Mesmo que você olhe um trabalho, você goste muito daquele trabalho, ainda assim, você tem que ter a capacidade de olhar para aquilo com uma posição crítica, com uma posição, tá, isso aqui é muito legal, isso aqui é bacana, isso aqui eu vou, sabe, guardar como uma referência, agora, isso aqui, não, isso aqui não é bom. Então, essa coisa, a crítica, no nosso meio, ela é muito, muito, muito importante, porque isso faz com que a gente é, um se mantenha esperto, porque a gente sabe que, sabe, essa coisa de fazer qualquer coisa e jogar lá vira um hábito, porque todo mundo gosta de elogio, todo mundo acha legal isso, mas isso não te ensina nada, isso não te acrescenta nada. Falar que uma coisa é bonita, falar que uma coisa é fofa, tá, legal, agora, diz para o cara o que você também não gostou. não precisa chegar e, tipo, sabe, tocar o terror, a não ser que seja necessário, se for necessário, cai dentro, toca o terror mesmo, sabe assim, a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz. Eu acho que a palavra é essa, responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade de manter o meio que a gente trabalha sério, porque é sério, é a minha vida, é a sua vida, é a vida de todo mundo aqui. Eu trabalho com isso, sabe, eu ganho e perco dinheiro fazendo isso. Então, crítica é, sim, extremamente necessário. A gente tem que perder essa mania chata, sabe, tipo, de criancinha de 5 anos de idade que não consegue escutar uma crítica e levar aquilo numa boa. Sabe, tipo, eu estava falando exatamente do grupo. Todo mundo que está ouvindo, não precisa entrar, não precisa postar coisa. Vai só para ler, tá, e vê o nível da conversa desse grupo do John Downer, que se chama Sign Painter Support Júnior. Teremos um link na descrição em algum momento. Eu vou, eu vou, eu vou fazer isso. Assim, eu, eu, volta e meia eu posto coisa lá, tá, e eu tomo porrada de tudo que é lá. Tudo que é lá. E é foda, porque eu aprendo pra caralho. Eu aprendo muita coisa. Sabe, assim, que cada, cada pessoa que tira, sabe, tipo, 15 minutos, meia hora da vida dela pra chegar pra mim e falar, olha, tá vendo o espaçamento daquelas letras? Não é legal. Tá vendo a maneira que você usou o outline naquela coisa? Talvez se você tivesse feito dessa outra maneira, teria ficado melhor. Isso ensina, essa troca de ideia, essa troca de sinceridade é necessária e faz com que a gente evolua e que a gente continue evoluindo. Quem só toma elogio fala, tá bom, tá ótimo, só tô recebendo elogio, eu devo ser foda. Eu acho que tem que ter uma questão aí que acho que vale levantar também, é que você tá exaltando bastante a crítica e isso eu super concordo, mas quando a gente tá num ambiente aberto, onde a gente não conhece bem as pessoas, a gente também tem que ver quem é aquela pessoa que tá criticando, porque o cara às vezes tá criticando e ele não sabe nem a bosta nenhuma do que ele tá falando, assim. É, mas quem recebeu a crítica tem que avaliar isso, né? Exatamente. O que o Caetano tava falando também tem um aspecto muito forte cultural em relação aí. E americano e pessoal de outros países tem muito mais isso da autenticidade do que ele fala pra você. aqui no Brasil a gente não tem nenhum, tem um grupo igual o Science and Talk Group porque os grupos que praticamente eram pra ser pra isso, que nem a gente tava falando, as pessoas postam o trabalho, as pessoas que estão fazendo isso como hobby, que estão começando, postam os trabalhos pra, simplesmente, pra ganhar likes, né? Então, eles não estão postando pra receber opinião. E eu acho que é uma coisa cultural aqui do Brasil que existe muito lindre em você falar pra um cara que perguntou o que você achou disso aqui? Pô, cara, não tá bom, tá feio. E isso se transmite na nossa cultura, né? A gente oferece coisa que não quer oferecer, oferece lanche que não quer oferecer, aceita coisa que tem que aceitar, e eu acho que isso é muito cultural, que lá fora não existe isso. Você tá me perguntando alguma coisa? Você tá me perguntando o que você quer saber? Ou você é o famoso pescando por elogio. Exatamente, eu sempre falei muito isso, qualquer coisa que me perguntar, me pergunte, você quiser saber a resposta. E vocês sentem também que acontece de o Calumino talvez tenha uma referência melhor nesse sentido, da experiência dele nos Estados Unidos, que o brasileiro ele leva alguns comentários muito para o lado pessoal, sabe? A crítica, ela acaba sendo uma crítica que ele se sente ofendido por ter recebido essa crítica e não como uma coisa construtiva? Eu acho que de uma maneira geral existem pessoas assim em todos os lugares sempre tem essas pessoas que simplesmente elas não conseguem escutar uma crítica séria e levar aquilo de uma maneira é claro que dói dói é ó sabe assim o cara virar para você e falar que aquilo ali não ficou tão bom que isso 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 dói pra cacete sabe assim você se esforçou para fazer aquilo agora não é porque dói que é ruim sabe tipo remédio não tem gosto bom sabe assim tipo entendeu tipo você precisa de sabe tipo às vezes disputar certas coisas sabe eu lembro quando eu comecei eu achei que eu estava sabe tipo na crista da onda entendeu eu achei que tipo assim eu estou olhando ali o meu negócio está saindo mais ou menos parecido com aquilo ali tem um monte de gente dando like deve estar bom né deve estar legal e aí você começa a conviver com pessoas que têm uma vivência de muito mais tempo que você sabe tipo de muito mais coisas que começam a virar para você falar olha até tem sabe tipo você até tem talento você até tem sabe tipo você está se esforçando agora não está bom sabe tipo não está bom você tem que você tem que continuar estudando sabe tipo no momento que você acha que você está bom em alguma coisa você pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa errada quanto mais quanto mais eu estudo quanto mais eu me aprimoro cara mais eu descubro que eu tenho que estudar mais mais eu descubro que tipo o meu trabalho não está exatamente assim oh meu Deus a coisa mais linda do mundo entendeu a gente tem que trazer essa coisa um pouco mais para a realidade a gente tem que ter mais responsabilidade a gente tem que sabe tipo entender que isso não é uma brincadeira sabe tipo isso aqui sei lá tipo não é o que o Claudio adorava dizer tipo sabe tipo não é escultura de biscoito entendeu tipo não é passatempo de dona de casa sabe tipo não é passatempo é uma profissão é um trabalho sabe e para a gente ser respeitado a gente tem que sabe se dar o respeito entendeu a gente tem que sabe ter ter a coisa de se levar a sério não é brincadeira assim o meu maior medo é ver sei lá tipo algum babaca fazendo uma demonstração de caligrafia na Ana Maria Braga não tipo isso seria assim tipo acho que é a boa nuclear da história e se fosse um cara bom fazendo uma demonstração na Ana Maria Braga cara dependendo de como fosse sinceramente não não a Ana Maria Braga não tem porra nenhuma a ver com isso é que nem se a loja de camiseta fazendo um shopping de caligrafia entendeu mas então eu queria a 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 tem que se dar o respeito. Se a gente quer respeito, se a gente quer, ah, não, precisamos ser respeitados como profissionais, vamos se dar respeito também. Vamos se tratar que nem profissional. Mas Caetano, de repente aí não é uma questão da gente falar um pouco da transição da prática como hobby para a prática como um profissional? Eu acho que até o Vitor comentou aqui no chat, o estudo para chegar a um profissionalismo geralmente não passa pelo hobby. De repente, não é nesse momento de transição que a coisa fica crítica? Passa. Passa pelo hobby, mas tem um limite. Tem um limite. Se você quer se levar a sério, por exemplo, eu posso trocar o pneu de um carro, isso não faz de mim um mecânico. Eu posso fazer uma série de coisas, isso não faz de mim aquilo que um profissional que faz aquilo é. Eu posso, sabe, sentar em casa e fazer uma telegrafia, isso não faz de mim aquilo. Isso faz de mim uma pessoa que aprecia aquilo, uma pessoa que tem um hobby. Agora, eu não vou te dar e falar que eu sou aqui. O mecânico não é o cara que sabe consertar um carro. O mecânico é o cara que trabalha consertando o carro. Todo dia. É a sua profissão. Tem a parte do hobby, sabe? Tem aquele primeiro interesse. Eu me interessei pelo signpain, pela cor, pelo brilho, pelo isso. E hoje em dia eu percebo que é muito além daquilo. As coisas que atraem a princípio, sim, sabe, tipo, são interessantes e são válidas. Agora, no momento em que você percebe que aquilo é assim, tipo, é tão forte em você ao ponto de você querer transformar aquilo na sua profissão, a sua atitude tem que mudar. E continuando nessa leva Facebook, superexposição, as coisas, as pessoas começam a ver muita coisa. Qual é a linha que separa a influência do plágio? Vocês têm essa questão aí? Eu falei que tem uma teoria, mas como eu falei pra caralho, eu acho que o Jibara pode... Então o Jibara começa e depois a gente... Depois a gente dá dois minutos de réplica. Cara, eu... Até como vocês já tinham perguntado, eu, por exemplo, com trabalhos próprios meus, eu nunca passei por nenhuma experiência de... Pelo menos não com... Não trabalhando com lettering de design painting, de plágio ou de qualquer coisa que você considerasse plágio, né? Já passei por algumas coisas assim, mas de... Quase no âmbito de design e publicidade, né? Mas... Eu não sei, eu acho essa... Pra mim, ao menos, essa linha é... Na verdade, não... É uma linha tênue e ao mesmo tempo não é, né? Porque eu acho que tudo vem das referências que você tem. Mas... Eu não sei, eu acho que o que a gente vê de internet, de internet, desses grupos, de muitos posts, é tipo... É muito mais do mesmo estilo, muito específico, é uma coisa que você tá vendo igual em todo lugar, e... Mas, cara, eu não sei, é o que o Caetano falou, quando você tá fazendo isso profissionalmente, você vai se distanciar disso. Então, quando você vê uma coisa... O que você vê nesse sentido, é... O pessoal que tá usando isso... Tipo... Faz isso como hobby, né? Faz isso como hobby, né? É uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. E... Enquanto profissional, o seu propósito tem que ser se distanciar disso. Mas é claro que as suas influências vão sempre... O seu trabalho vai ser sempre um partido de referência, inevitavelmente. Mas não sei, cara, qual que é a linha que divide o... O plágio da... É uma pergunta... É uma pergunta sacana, essa. De ver, eu não entendo. Fala, Caetano. Na minha concepção, é... Funciona um pouco assim. Eu acho que... É porque, assim, eu vivi isso de algumas maneiras, tá? Como eu comecei dando aula e etc. Como eu acho que de... Até... De certa maneira, pra algumas pessoas, eu era a única referência palpável. Palpável no sentido, assim, eu seria a única pessoa próxima aí no Brasil. Tem uma... E como eu dei aula... Eu dei aula do que eu sabia na época. Eu via... Vejo ainda muitas coisas que eu olho e falo... Pô, é muito parecido com o meu trabalho. Sabe? É muito parecido com o meu trabalho. Mas, eu acho que é o preço que eu pago por ter dado aula. Por ter me... Sabe? Tipo, por ter dado esse passo. E, assim como tudo na vida, sabe? Tipo, é. Eu pago o preço. E eu tô disposto a fazer isso. Foi uma escolha minha. Foi uma coisa que eu decidi fazer. Então, sabe? Tipo, eu não tenho muito o que reclamar disso. Eu tive o bônus, eu tive o bônus e também tive o ônus. Agora, de uma maneira geral, eu gosto de pensar assim. Se eu tô me influenciando pelo artista A, eu não vou pegar o trabalho dele e vou replicar o trabalho. Eu vou tentar destrinchar aquilo em várias coisas. Seja o estilo de letra, seja a cor, seja um detalhe, seja uma questão de acabamento. E eu vou pegar peças e eu vou adicionar aquilo. Então, eu não tô fazendo um exercício de cópia. Eu tô fazendo um exercício de evoluir a coisa. Tá? Não evoluir porque eu sou melhor. Mas, assim, eu vou pegar aquilo e eu vou tentar trazer aquilo pro meu trabalho e dar uma terceira cara pra aquilo. Então, quando você pega uma coisa diretamente, quando você olha um trabalho e você pega o tipo de letra, a cor, o estilo, o acabamento, fica realmente muito difícil de não falar que é uma cópia. Agora, quando você, sabe, tipo, não, eu gostei desse detalhe aqui, tá? Eu gostei dessa coisa e eu vou tentar pegar isso e trazer para o meu trabalho, eu acho que funciona. Porque você vai tá dando uma, sabe, tipo, você não vai tá fazendo uma cópia, você vai tá evoluindo pra aquilo. Você vai tá colocando uma coisa a mais, gente, você vai tá acrescentando. Eu acho que a palavra que eu tava procurando é essa. Se você é capaz de acrescentar alguma coisa àquela referência, eu acho que tem uma, tem um, é válido. Tá? Todo mundo se baseia em alguma coisa. Óbvio. Entendeu? Agora, você não precisa copiar. Tá? Você não precisa ir só naquilo. Eu não posso sentar e copiar o trabalho do Pierre Tardinff. Eu posso sentar e copiar o trabalho do Dave Correll. Eu posso sentar e copiar o trabalho do John Dallon. Sabe, não é meu interesse. Eu vou pegar as coisas que essas pessoas estão me mostrando e eu vou tentar acrescentar aquilo. Vou tentar acrescentar a minha visão. Eu vou tentar acrescentar, sabe, tipo, aquilo em outras coisas que vão transformar aquilo em uma terceira coisa. Eu acho que basicamente é como funciona na minha cabeça. Eu acho que cada um tem, sabe, leva de um jeito e isso é... É o tipo de coisa que, assim, não tem como colocar uma regra, mas se eu puder dar um conselho para as pessoas que, sabe, estão começando e estão, sabe, e precisam, sabe, precisam mesmo ver e, às vezes, até copiar para aprender. Entendam o que você está fazendo. Se você está fazendo uma coisa para treinar, para, tipo, sabe, evoluir a sua técnica, tá, copia. Mas não põe aquilo, tipo, no mundo como se fosse seu. Tá, gente, seja sincero com você mesmo, entendeu? Tipo, a gente tem tanta coisa boa para acrescentar. Não, não precisa copiar. Érico, você tem uma questão aí que você quer colocar? É, eu queria aproveitar essa questão do aprendizado, ensino. O Menga, ele fez uma pergunta que eu queria que os dois comentassem. O Caetano pode começar, que falou assim, como vocês enxergam o ensino de sign painting no Brasil? O que falta para ter mais cursos, workshops? Ou o que alguém que quer aprender tem que procurar num curso? Caetano. Cara, eu acho que, assim, primeiramente, se você quer aprender alguma coisa, você tem que procurar uma pessoa que seja tecnicamente capacitada para fazer aquilo. Tecnicamente, que eu digo assim, que tenha um estudo mais aprofundado em outros âmbitos da, sabe? Tipo, eu, por exemplo, eu nunca aprendi tanto sobre sign painting estudando type design. Você, eu acho que, mas assim, de uma maneira direta na pergunta, Procurem aprender Com pessoas que tem Capacitação técnica Porque estilo Ou sabe Isso é uma coisa que você vai desenvolver O seu, isso é uma coisa que Sabe, tipo, não é Você não tem que aprender Isso agora, você não tem que desenvolver isso agora Isso leva tempo Então procurem pessoas que tem Capacitação técnica Uma pessoa que saiba o que é um espaçamento de letra Uma pessoa que consiga te explicar Por que que, sabe, tipo Quando você tem dois O's Eles tem que ser mais próximos do que quando você tem Sabe, tipo, um H e um L Por exemplo Por que? Por que que é assim? Sabe, tipo, da onde saiu isso? Por que que você estuda formas Sabe, tipo, um quadrado Um triângulo e um círculo Sabe, tipo, antes de De próprio Necessariamente aprender Sabe, tipo, a desenhar A espaçar letra Sabe, tipo, qual é a teoria por trás daqui? Eu acho que isso talvez seja uma coisa Que falte Entendeu? Tipo, felizmente Felizmente, eu tenho visto algumas pessoas Que estão tendo a oportunidade De vir pra fora E que estão estudando com outras pessoas Que eu não tive a oportunidade de estudar Eu acho que isso É extremamente válido Sabe, porque, tipo Eu também tenho as minhas limitações Eu também tenho as coisas que eu tenho interesse E as coisas que eu não tenho interesse Sabe, tipo É, é, é Sabe Procure, tipo Trilhem o seu caminho Sabe, tipo Vão procurar Tentem beber na fonte Eu acho que a questão é essa Não peguem uma Sabe, tipo Um aprendizado terceirizado Sabe, tipo Tentem ir atrás Sabe, tipo Tentem entender Qual é a raiz daqui Tentem entender Tipo, não Sabe, tipo Não sentem lá e falam Ah, é assim Tá Por quê? Ah, não sei Não adiantou nada Sabe, tipo Não adiantou nada Então é isso Acho que as pessoas têm que procurar É A princípio Pessoas mais técnicas Pessoas que se Interessem mais pela parte técnica Do que Sabe, simplesmente Ah, eu faço assim Então E você acha que assim Não vai ter De um lugar só, né Não vai existir um modelo De curso que vai ter Se ele vai ter que pegar De vários cursos E pessoas diferentes É, porque assim Você até poderia Por exemplo É É uma coisa que eu Gostaria muito de fazer É Você até tem É Por exemplo Na Los Angeles Trade Tech Que é uma É Uma escola Técnica Por exemplo Que é em Los Angeles Que é a única escola Que tem um curso Se eu não me engano São dois ou três anos Sobre signpenter Que é O curso é dado Por um cara Chamado Tô Que é um cara Que já está na parada Ah, ah Ele Assim É um curso completo Você sai de lá Pronto para ir para o mundo Como um signpenter Profissional E sabe Tipo Entendendo do que Você está falando É Isso Isso assim Tipo É A Seria o A grande A grande A grande A grande fonte Agora Se você não tiver A oportunidade Como Por exemplo Eu não Não tive Por enquanto não tem De fazer isso É Façam workshops Com pessoas sérias Sabe Façam Tentem Sabe Se eu for Assim De cabeça Em lugares mais próximos Eu sei que É chato Ficar falando essa coisa Tipo Ah, os Estados Unidos Os Estados Unidos É caro É Cara Tipo Eu me fudei pra caralho Pra estar aqui Entendeu E me fudo Sabe Todo dia Não é fácil Não é Sabe Tipo Não É uma série De coisas complicadas Eu não estava nos Estados Unidos Porque ficou milionário Sabe Tipo Nunca fui E provavelmente Nunca você Tipo Assim É legal É legal Mas Não é fácil Sabe Tipo Aqui tem um Lenshot Mas eu tenho que trabalhar Pra comprar um Lenshot Aqui tem um pincel Mas eu tenho que trabalhar Pra comprar um pincel Sabe Tipo Também não é assim Tipo Sabe As pessoas estão Distribuindo as coisas Na rua Com facilidade Se eu puder Indicar Coisas Próximas E mais acessíveis Sabe Tipo Tendem pra Argentina Sabe Tipo Tem uma série De pessoas Antigamente Enfim É só O Genovese Que é um cara Que Sabe Tipo As pessoas Têm certos Certas críticas Com relação Com isso dele Mas agora Tem vários Caras Que Sabe Sempre fizeram Aquilo lá E que estão Pipocando Pela internet Sabe A Argentina Tá acessível Pra gente Sabe No Peru mesmo Sabe Tipo O pessoal Do Ruta Madre O Meliote Tupac Entendeu Tipo Todas essas pessoas Tem muita coisa Pra ensinar E são acessíveis Sabe Vão lá Sabe Tipo Vão lá Entendeu Tipo Saiam de casa Sabe Tipo Sai da frente Do computador É Tipo Só ficar no computador É muito fácil É muito Sabe Tipo É essa coisa Você vai Ter que Ter muito trabalho Pra separar o joio Do trio Sabe Tem Assim Tipo É uma caminhada Tá É um 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 Não tem assim Um McDonald's Da história Sabe Tipo Não Fecha Pela É É Sabe Assim Tipo Tem que Tem que pagar Cara O meu lema É o seguinte Você quer uma coisa Você tem que pagar o preço Tá E eu não tô falando do preço monetário Eu tô falando do preço De estar desconfortável De ir num lugar De perder o seu tempo De investir Sabe Tipo Pra fazer isso acontecer Porque só ficar parado Na frente do computador Esperando que as coisas Cheguem Vai ser muito complicado Sabe Tipo E vai E vai acontecer Vai dar merda Entendeu Vai Sabe Tipo Ter contato com pessoas Que sabem mais do que você Eu não tô falando assim Ah Só vem Dois anos a mais Do que você Tô falando assim Um cara que sabe Tipo Dez Quinze Vinte anos a mais Do que você Essas são as pessoas Que você tem que querer Aprender Tá Tipo Essas são as pessoas Que vão realmente Te dizer pra você O porquê das coisas O porquê É extremamente importante Pra você ter na cabeça Sabe O que que aquilo é de verdade Se você não perguntar Porquê Você não sai do lugar Gibara Estabeleceu aí Você caiu e voltou Umas vinte e oito vezes Mais ou menos Voltou Quer acrescentar alguma coisa Eu não sei exatamente O que que eu vou acrescentar Eu não vou ouvir Resposta do Caetano Mas então O Mega perguntou Sobre cursos Workshops no Brasil Assim Como é que você enxerga O ensino A distração E pensem Aqui E O que que o pessoal Tem que procurar Assim Caso não ache É Bom Eu Para mim Eu acho que assim Até O que tem disponível De sign painting Especificamente No Brasil Eu acho Eu acho Cúmulo né Eu acho Não vejo Muita coisa Contundente Rolando Então assim Eu acho que Procurar um workshop Para você ter um contato inicial Pode ser muito legal Eu peguei um pedacinho Que a conexão voltou Do Caetano Falando De ir para fora Mas Assim O contato inicial Com o workshop Bacana Pode ser muito legal Que foi Basicamente O que aconteceu comigo Para você Para ter o primeiro contato Mas atualmente Eu vejo assim Pesquisar por conta própria Bastante O máximo Que você conseguir Tem bastante coisa Pela internet E você vai ter que Garimpar O que vai te servir E Praticar Para cacete Praticar muito mesmo Porque Não tem Não tem Não tem outro jeito De você se aprimorar Mas eu acho que Aqui no Brasil Caetano Talvez me conheça Se estiver errado Não tem nada Muito formal Nesse aspecto Então De repente Eu acho que Uma coisa interessante A melhor coisa Seria Você pegar alguém Que faz isso Há muito tempo E colar Dentro do cara Sabe Que seja Que seja O vernacular Que seja O cara que faz Que faz cartaz Eu acho que O problema É se a pessoa Quiser Ter alguma coisa Assim Ah Eu quero Pegar Pagar Um curso E eu vou Sair de lá Sair em pente Não vai rolar Mas Eu não sei Eu vejo muito Por mim O que eu tento A forma que eu tento A evoluir É muito Por conta própria Mas Eu acho que Uma saída Seria essa Aqui no Brasil Você realmente Achar uma pessoa Provavelmente vai ser Um tiozinho Numa cidadezinha pequena Achar o cara E se dedicar Perder tempo E não querer Fazer um workshop E sair por aí Pintando Achar que vai querer Ganhar dinheiro Com isso Rápido E fácil Eu não sei O que o Caetano Já falou sobre isso Mas o lance Do ir para fora Também Eu acho que Acaba sendo Eu não vou Não dá para falar Necessário Porque a atual Conjuntura Que a gente está Agora Está difícil De sair do Brasil Mas Eu acho que Dá para buscar Bastante coisa Dos caras Lá de fora Buscar O que tiver De material Para a internet E praticar Por conta própria Agora Eu acho que Seria interessante Tentar trazer Alguma coisa De fora Pegar o pessoal Que faz Workshop Trazer mais Esses caras Ver se a gente Consegue trazer Alguém lá de fora Para Fica a dica Fica a dica Com relação Inclusive Quando a gente Teve aquela Primeira Aquela conversa Preliminar A gente passou Um pouco por isso E isso Ficou meio Martelando Na minha cabeça Eu acredito Se você Fala Eu acho que De alguma maneira Você também Tem que ter A responsabilidade De fazer Alguma coisa Sobre o que você Está criticando Sobre o que você Está falando Eu pensei Bastante E eu acho Que assim Uma coisa Que eu estou É muito Eu já tenho Planejado Isso há um tempo E é uma coisa Que eu quero Muito fazer É Fazer Um Escrever Um manual Em português Completo Sobre o assunto É Eu tenho Uma postila Que é uma postila Que eu fiz Para dar um curso Que eu fui dar No Brasil Há alguns anos Atrás Que os alunos Que fizeram o curso Receberam a postila De verdade E eu cheguei A disponibilizar Ela Completa Na internet Mas Era um grupo Antigo Que eu tinha E eu acabei Me enfesando E resolvi Sei lá Não entro mais No grupo Mas eu quero Um Disponibilizar Isso novamente Eu ainda tenho Algumas cópias De verdade Se alguém Estiver interessado Em adquirir Me fala Mas aí tem Essa questão Do envio E etc Mas eu quero Um Eu quero disponibilizar Ela De graça Para todo mundo Talvez seja Sabe Alguma coisa Que eu possa Fazer agora Com relação a isso Mas Eu quero Muito 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 Escrever Um manual Completo Sobre O assunto Com textos Com ilustrações E etc Isso é uma coisa Que assim É o meu É o meu Projeto De agora em diante Entendeu Tipo É Falar É muito fácil Então Acho que Se eu gosto De falar merda Eu acho que Eu tenho que Pancar a minha merda Já crítico Já crítico Incentivando Produção de conteúdo Vamos planejar Um catarse Aí E se Se quiser rolar Um movimento Daqui De começar A trazer Alguns caras Daí de fora Para isso Você faz Aponte Com a gente Vamos Cara Eu inclusive Eu já Eu já tive Pessoas daqui E entraram em contato Comigo Pedindo contato As pessoas Daí Para oferecer curso Eu passei Obviamente Mas Eu não sei Como a coisa Evoluiu Ou não Evoluiu Mas Sempre que eu Sabe Tenho oportunidade De ser alguém Que eu respondo Alguma coisa Eu tento passar Os contatos Que eu tenho E fico torcendo Para que a coisa Aconteça Porque É isso aí Entendeu Acho que Tem que Contar de outras pessoas Tem que Sabe Tipo A gente Tem que criar Uma maneira De Do pessoal Daí Ter esse acesso Entendeu Que realmente A gente Sabe Vive E sempre viveu Meio que Sabe Tipo Encausurado Meio que Sabe Cercado Por essa Questão financeira E sabe Essas Inseguranças Políticas E etc Entendeu Eu Assim É porque Eu também Tenho Eu também Tenho Meus Para resolver Então Eu não posso Dedicar meu tempo 100% a isso Mas O que eu puder Ajudar De fazer ponte E levar Isso para frente Sabe Tipo Se eu Sabe Talvez Talvez Eu fui O Ponto inicial Para algumas Pessoas Eu acho Que eu tenho Que Eu tenho A obrigação De Manter Essa Essa Fonte Sabe Funcionando É um É um desejo Muito grande Que eu tenho É só uma questão Dos recursos Que eu tenho No momento Juntando os recursos Que alguém Tem aí No momento E tentar fazer Isso acontecer Maravilha Bom galera Já estamos Com muito Tempo De programa Érico Temos Perguntas Finais A gente pode Considerações Finais Aqui Enquanto Você junta Essas Perguntas Na realidade Eu só queria Que a gente Comentasse Uma coisa Para não Não ficar Vazio No ar Que a gente Comentou No momento E passou Para outros Assuntos Assim A questão Do estilo Do signpainter E tal A gente acabou Focando muito Na prática Do signpainter E no uso Comercial Disso Mas em relação A apropriação Disso Por outros Profissionais E veículos Por exemplo Uma campanha Publicitária Um designer Que acaba Se apropriando De características Ou do trabalho De um signpainter Para desenvolver Uma linha De comunicação Vocês já tiveram Um trabalho Com agência Ou designers Nesse sentido Caetano Você já trabalhou Com uma parceria Assim É Eu já trabalhei Com algumas agências Mas nunca foi Uma coisa Assim Cada Outro signpainter Tradicional Por exemplo Sempre foi Uma coisa De eles terem Feito design De alguma coisa E eu ser contratado Para ir lá Reproduzir Infelizmente Isso é inevitável Tem o seu lado Bom E tem o seu lado Ruim De uma forma Expõe isso A um grupo Maior De pessoas Mas ao mesmo Tempo Também tem uma coisa Meio Complicada Porque Quando uma Pessoa Que tem Isso como Um hobby Por exemplo Uma pessoa Que trabalha Numa agência Se apropria Se apropria Disso De certa Forma Você está Tirando dinheiro Do bolso De uma pessoa Que está aí E que poderia ter Feito esse trabalho De uma maneira Bem melhor É É realmente Uma situação Complicada Porque Tem os dois lados Tem a parte boa E tem a parte ruim Mas Se Sabe Essas pessoas Pudessem ser Sinceras com elas mesmas E falarem Não gente Sabe Vamos Vamos fazer a coisa Direito Sabe Vamos Se a gente quer fazer Uma coisa com essa cara Vamos chamar uma pessoa Que Tem essa cara Sabe Tipo Não vamos Fantasiar Sabe Tipo Sei lá Botar uma peruca No macaco E Sabe Tipo Chama O corpo É Tipo Sabe Pintar o urubu E chamar de ver louro Voltamos a Ana Maria Com o louro José O louro José Eu tenho um tesouro Comido por elas Jibara Jibara Você está entre nós Não Nós não temos Jibara Para dar a opinião dele Depois dessa frase Ele não conseguiu nem mais ficar No programa Mas eu tenho sentido também Com a ajuda da Ana Maria Caras Então assim A gente já está com um tempo Para caralho De programa Na real Última Colocações Últimas Última Não Você é mais bonita Jibara Você não existe mais Entre nós Vamos lá Você tem dois minutos Para voltar Jibara Vem Você consegue Vem você e o seu avatar Quebraçando o mundo Aí Não Alô Estamos te ouvindo Jibara Está difícil Está difícil Últimas palavras Últimas palavras Últimas palavras Estou bem perdido Aqui Considerações finais Diga aí Considerações finais Bom Muito legal participar Pode ser aqui Sei lá Sobre sign painting O que eu posso falar É Se você tiver interesse Vá a fundo E Tenha na cabeça Que não é Não é só glamour Não é só videozinho Câmera lenta E Mas Se for fazer Faça por paixão Porque como A gente já tinha falado Na semana passada O importante é você estar Na Na Estar fazendo uma coisa Que Você não consegue se imaginar Fazendo outra coisa Eu Acho que Independente do 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 seu trabalho Do que você Eu acho que o importante É você sempre galgar Melhorar E Tipo Estar ciente Que você está fazendo Uma coisa Que Que vai te dar Que vai te dar tesão Porque Fácil Fácil não é Muito bem E com isso Encerramos Certo Érico Considerações finais Considerações finais A gente Começou vários livros Várias coisas Para e caiu Tem um documentário Do Sign Painters Também Para quem tem curiosidade De saber um pouco mais Das histórias Do Sign Painters Tem algumas entrevistas E tal E o Melo No chat Ele indicou Os DVDs Do Pierre Tardif Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Muito bem Parece que tem Um volume de Blocklettering E outro de Casual Script Que ele disse Que tinha uma mão na roda Sim Sim E Fernando Melo Que na miúda Estuda Sign Painting Que eu já vi Os estudos dele Já fui na casa dele Já vi muito Trampo ali Ele já pintou Aqui em casa Também É Então Ele fica na miúda Nem fala sobre isso Mas ele entende Viu do rolê É O Canal do Diatipo Tem algumas palestras Da André Abrampo Falando sobre caligrafia E ensino E essa questão toda De buscar As referências práticas De uma ética profissional Então isso é interessante também E tem outras palestras Que já estão subindo E nós temos Nosso Patreon Né Diego? Nosso Patreon Então vamos aqui Então para Tela final Para não esquecer Como a gente fez No programa passado Nossos apoiadores O Patreon Se vocês querem Apoiar o Diacrítico Financeiramente falando A gente tem um Patreon Que você A partir de um dólar Pode Um dólar por mês Pode nos ajudar Com isso A gente compra Microfone Câmera Estamos desenvolvendo agora Essa coisa do podcast Isso envolve O custo de software São várias coisinhas Que a gente está tirando Do nosso bolso E está começando a pesar Enfim Estamos mendigando aqui O que você puder Nos ajudar Enfim Esse é o Patreon.com Barra Diacrítico Então esse é o Momento Mendigagem E aí vocês veem As nossas founders Parceiras Se você for Conforme o seu nível De apoio Você vai tendo Várias vantagens Eu acho que a partir Agora não vou falar Mas a partir de um valor Que hoje não lembro qual Você tem desconto Em comprar tipografia Nessa founders Por exemplo Em determinado valor Você consegue ingresso Para evento Depois em determinado valor Você conhece originais Você consegue Original de artistas Convidados Inclusive tem Sei lá Tem um que já está Na minha casa Esperando alguém Pegar esse Esse patrocínio Que é um tema Da Marina Shakur Guardado em casa Esperando alguém Chegar nesse patrocínio É, então A gente tem alguma Só para não deixar furo Alguma lista De artistas parceiros Aqui A gente tem A Marina O Claudio Rocha O Guimenga O Jackson A Ligia Pires Belote Tipo Cali O Tony DeMarco Então Marina Rosso Também As duas maninas Pô, então Vou fazer o seguinte Vou mandar Umas apostilhinhas Para vocês Para vocês E botarem na roda Opa Boa Olha aí galera A chance Então aí ó Ajudando nós Você pode ganhar Uma apostilhinha Do Do Caetano Calamino Olha só Ajudando eles Estão ajudando a Sininho Então é isso gente Vamos aqui Nos finalizando Com duas horas e meia De programa Chegando aí quase Entre o top 5 Dos programas mais longos Mas acho que foi muito bom Muita coisa foi dita E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Nos vemos mês que vem Abraço Valeu pessoal Estamos offline Não, não estamos offline Estamos ao vivo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL